Aquele abraço, muito obrigado a você que nos aguardava. O Rota está chegando com todas as informações que você deseja saber. Tudo o que aconteceu no final de semana, merecendo destaque, inevitavelmente aparece na telha do Rota. Você também, vamos começar mais uma semana do quarto mês do ano de 2015, mês de abril. Já estamos indo para a reta final do mês de abril. Já está indo embora o quarto mês. Está vindo aí o mês de maio, é o mês das noivas, o mês das mães. Datas comemorativas são muitas no mês de maio. E o mês de maio começa na sexta-feira. Já inicia com feriado, porque sexta é o dia do trabalhador. Que beleza, né? O país que mais tem feriados, não tenha dúvida que é o Brasil. Então, você que está nos assistindo, receba os nossos cumprimentos. Obrigado por permitir o nosso acesso à sua residência. Estamos chegando sem pedir licença, mas na certeza plena e absoluta que seremos bem recebidos. A recepção que você nos proporciona é agradável e gostosa. É por isso que nós amamos você. E você nos ama porque você sabe que aqui nós compramos a briga para tentar solucionar os problemas que assolam, que comprometem a sua vida. A vida é das pessoas que residem na sua comunidade. Nós estamos aqui com o intuito, o objetivo de cobrar a seu favor. Saiba definitivamente disso. Esse é o Rota, programa que coloca uma informação atrás da outra. Aqui é notícia, verdade nua e clara. A verdade nua e clara. Aqui ninguém tapa o sol com a peneira. Aqui a gente mete o prego em torta a ponta. Saiu da Rota, aparece no Rota, não escreveu, não leu. A alavanca desce. É assim que funciona, meu filho. Aqui é pimenta arde. Olha, vamos com informações as manchetes de hoje, Everaldo. Olha, mais um taxista é assaltado em Santarém. Mais um taxista é assaltado em Santarém. Nós temos as informações, um agente prisional se envolveu em um acidente e morreu nesse acidente um agente prisional. Uma senhora procura a polícia e denuncia que o marido dela chegou na residência e a suspeita que ele estava alcoolizado, sei lá, é com o que na cabeça, né? O cara promoveu um quebra-quebra na casa, destruiu tudo. A senhora chorando na delegacia, chorando na delegacia. Nós temos informações, aliás, são vários casos. Vários casos envolvendo mulheres que procuraram a polícia, que denunciaram seus respectivos companheiros. Tem uma senhora que denuncia que foi vítima, como é que é o nome do vagabundo, Everaldo? Aquele vagabundo lá que é suspeito de ter praticado vários furtos. Esse aí, como é que é o nome desse cara aí? Por gentileza, me informe aí, Everaldo. É, conheci, sim, eu quero o nome dele, não quero o apelido. Francinei, Francinei, essa é a senhora que denuncia o Francinei. Esse sujeito, coloca a cara dele mais uma vez aí, mostrar aí a cara dele mais uma vez. Esse Francinei, ele esteve preso, suspeito de praticar vários assaltos em Santarém e tomar as motocicletas das vítimas. Ele tem uma obsessão por moto. Ele é suspeito de praticar vários assaltos, vai pra cima dos motociclistas, toma as motos, ele furta a motocicleta, essa é a suspeita. Inclusive, ele foi reconhecido por várias vítimas, mas assim mesmo, sendo reconhecido pelas vítimas, proprietários, as pessoas que são proprietárias das motocicletas, ele foi liberado, mesmo sendo reconhecido pelas pessoas proprietárias das motocicletas, que foram vítimas dele. Mesmo assim, ele foi liberado. E agora ele volta a praticar outro crime. A senhora esteve na delegacia, diz na entrevista que reconhece esse vagabundo. Ele foi preso pela polícia. Será que dessa vez ele vai ser liberado? Olha a vergonha que é esse Brasil, é. O país sem vergonha, o Brasil. Literalmente sem vergonha esse país. O vagabundo é preso, reconhecido pelas vítimas, mas mesmo assim é liberado. Ele volta a reincidir, volta a praticar o crime. Agora a senhora está lá na delegacia dizendo que reconheceu que ele é o cara que invadiu a residência dela, estava armado. Será que ele vai ser liberado dessa vez? Está bom, tira da tela. Daqui a pouco vem a informação na íntegra para você. Olha, uma embarcação naufragou parcialmente aqui na praça Tiradentes. A embarcação parada lá no porto, ancorada lá no porto. A questão foi infiltração. De repente a embarcação foi sentando, naufragando. O valieiro esteve no local, nós temos a informação. Você fica ligado. O Babinha foi preso pela polícia. O Babinha suspeito de praticar vários crimes e Santarém foi agarrado pela polícia. Essas e muitas outras informações. Eu faço um desafio a você. Quer ficar bem informado, meu filho? Então te liga no Rota. Fala isso para as pessoas que você conhece. O Rota não tem conversa fiada, não tem papo furado, não tem palhaçada. Aqui a notícia, a essência da informação é a verdade, é a seriedade. É isso que gera credibilidade. Nós temos de sobra. Vamos lá, meu filho. Volto já já. Você aguarda. Vamos começar falando sobre o taxista que foi assaltado. O taxista assaltado. Três elementos participaram desse crime. E infelizmente mais um profissional do volante é vítima. Na tela, abre a imagem. Pode colocar. Olha, Antônio Júnior, mais um taxista vítima de assalto aqui na cidade de Santarém. Dessa vez aconteceu lá na Avenida Tapajós. Três pessoas abordaram o profissional do volante e informaram que ele deveria levá-los até determinada casa de shows aqui na cidade de Santarém. Quando ele sentiu já no percurso, um deles abordou com uma faca ferindo o pescoço do taxista e aí houve toda a situação dentro do carro. Ele pediu que não fizessem mais nada com ele, parou o veículo, disse onde estava o dinheiro. E as pessoas que estavam no interior, os três assaltantes, acabaram então deixando as proximidades da Seminfra, o condutor desse veículo, que já foi localizado inclusive pela Polícia Civil e Polícia Militar. E ele ficou lá entrando em contato com a polícia enquanto eles pegaram o veículo e saíram para dar uma volta na cidade e abandonaram esse veículo às proximidades do cemitério, já aqui entre a Rui Barbosa e a Presidente Vargas. A situação chamou a atenção de dezenas de taxistas profissionais do volante que estão revoltados com esse crime e com a situação que só tem acontecido, só tem aumentado a estatística aqui na cidade de Santarém. Pelo menos 15 táxis pararam aqui em frente à 16ª seccional de polícia para estar dando apoio ao condutor desse táxi que foi localizado após o assalto. Não se tem ainda detalhes de quanto foi levado desse assalto, mas o condutor do veículo passa bem, passou então inclusive até ao pronto-socorro municipal, fez ali os curativos que deveriam ter sido feitos, mas agora o procedimento está sendo adotado aqui na Delegacia de Polícia Civil, registro da ocorrência. Felizmente não houve um registro pior, encontraram o veículo e o taxista passa bem, mas a Polícia Militar já tem detalhes, características desses três indivíduos que estão praticando assaltos com armas brancas aqui na cidade de Santarém. Algumas aí inclusive, segundo detalhes que a gente recebe através da produção do Rota, é que eles utilizam punhais para praticar esses crimes. Outros crimes também são aí com armas de fogo e a polícia está no encalço dessas pessoas na tentativa de localizá-lo. Então, surtiu efeito aí após rondas da Polícia Militar, esse táxi foi localizado já ali às proximidades do cemitério e graças a Deus o taxista saiu praticamente ileso. Algumas escoriações aí por conta do corte do pescoço, mas graças a Deus nada comprometedor que não possa aí dar consequências mais graves a esse profissional do volante. E o registro já foi feito e a polícia está agora trabalhando para localizar esses três criminosos que assaltaram na noite desse sábado, esse profissional do volante, lá na Avenida Tapajós e foi abandonado ali às proximidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Olha, é brincadeira o que os taxistas estão vivendo, que a população santareana está vivendo nas mãos desses vagabundos. É brincadeira, o corte que o Malieiro se referiu não gerou sérias consequências para o motorista, graças a Deus. Não preocupou os médicos, foi um corte superficial, mas poderia ter sido um corte profundo, e ceifar a vida, poderia ter ceifado melhor a vida do profissional do volante. Não gerou consequências juízes, o corte em razão de não ter sido muito violento. Mas os caras criaram uma situação de pânico, de pavor, o motorista foi atingido, não deixa de caracterizar uma tentativa, uma tentativa de homicídio, latrocínio, sei lá, uma tentativa de latrocínio, porque eles cortaram e lagaram o motorista e levaram o carro do mesmo. Então a intenção, o que vale é a intenção, meu filho. O que vale é a intenção. A intenção desses vagabundos era ceifar a vida do motorista para levar o carro, porque se a gente não quisesse matar o motorista, eles não teriam ferido o motorista, eles feriram o motorista. Eles teriam só levado o veículo. Mas não, os caras não se contentam só em levar o que a vítima tem. Eles agridem, eles partem para a violência, por isso que é a polícia. E nós não devemos ter pena, piedade de vagabundo, porque quando o vagabundo pega você, ele não se contenta só em tirar o que você tem. Ele parte para a violência, para a agressão, agride, faz coisas terríveis, é impressionante. Aqueles caras que assaltaram o motorista, que colocaram mesmo na mala do carro, estou me referindo à situação anterior, até hoje não foram presos pela polícia. Esse crime ainda não foi esclarecido. daqueles vagabundos que chegaram no ponto de gasolina, meteram bala, foram privados pela câmera do posto de gasolina, pelo circuito do posto de gasolina. Vocês lembram, né, que colocaram o pobre do motorista no porta-mala, ficaram assaltando com o motorista no porta-mala do carro. Até agora o crime não foi esclarecido. A situação infelizmente continua em punidade, os vagabundos usufruindo de uma liberdade injusta. Vamos falar do terceiro festival de música do Tapajós. Aconteceu nesse final de semana. O Regi Baleano está na tela e mais uma vez trazendo informação. Coloca no ar. Muito bem, Antônio Júnior, em apoio e investimento à cultura de Santarém, essa é a terceira edição do Festival de Música do Tapajós. Prefeitura de Santarém investindo nos talentos da região, prefeito. Sem sobra de dúvidas, é um trabalho desenvolvido e de apoio à Prefeitura em coordenação à Secretaria de Cultura. Eu costumo dizer que o Festival de Música, ou em Santarém, ou em qualquer lugar do Brasil, é a oportunidade de você valorizar e revelar novos talentos. É o que se propõe o terceiro Festival de Música do Tapajós. As duas primeiras edições, aliás, foram realizadas há mais de dez anos atrás. Então, esse terceiro Festival de Música do Tapajós é um resgate e, ao mesmo tempo, a oportunidade de nós revelarmos, darmos a oportunidade para que os talentos da música popular do Tapajós votem, se revelem, apareçam, surjam e tenham uma carreira brilhante pela frente. Aliás, na final, que serão duas músicas selecionadas, as duas primeiras eliminatórias, essas músicas darão lugar no CD para perpetuar o terceiro Festival de Música do Tapajós. O que o senhor esteve acompanhando as apresentações aí? Nível de qualidade, como é que o senhor avalia isso? Show de bola! Eu fiquei surpreso, positivamente, não só pela qualidade das músicas, como pela qualidade das interpretações dos arranjos. O público todo gostou. Olha aí, o terceiro Festival de Música do Tapajós aconteceu esse final de semana na Casa de Cultura. Os talentos santarenos, os talentos da região, é o terceiro Festival do Tapajós, envolvendo artistas da região oeste do Pará. Que beleza! Uma iniciativa louvável, dando oportunidade para que os talentosos artistas da nossa região possam mostrar os seus trabalhos e saírem do anonimato. Porque o artista necessita de oportunidade. Porque sem oportunidade o artista não consegue mostrar o seu talento. E esse festival foi uma excelente, extraordinária oportunidade para que os mesmos pudessem mostrar o que eles têm, para que a sociedade saiba que eles são artistas talentosos. E o festival realmente foi marcante, o público prestigiou, o número de pessoas realmente muito bom. E que outros aconteçam, que outros festivais ocorram, é o que nós solicitamos, é o que nós pedimos ao governo. Aliás, a música tem que ser apoiada, né? Esse festival é um tipo de apoio dado, um apoio interessantíssimo. Um apoio interessantíssimo. Que através desse apoio os artistas conseguem mostrar o que eles sabem fazer, mostrar o talento que eles têm. E sem contar nos outros segmentos também, esporte. Enfim, o cidadão que se propõe a divulgar a região, cidadão que tem talento, precisa realmente mostrar. E só é mostrado isso através de oportunidades. Ele só pode decolar se tiver apoio. Muito importante que isso seja realmente feito, que outras oportunidades sejam dadas, que outros eventos ocorram, aconteçam, é o que nós falamos. Finalizamos o assunto exatamente transmitindo essa mensagem aos governantes, aos políticos, àqueles que podem facilitar, até porque eles pediram que nós falássemos isso. Os artistas pediram, o Antônio Júnior lá fala e todo mundo ouve. O programa é um eco. Então peça para ele concluir falando isso, dizendo que nós precisamos de mais oportunidades. Outro dia recebi aí um cidadão que participa de eventos, representando Santarém e outros estados, já fui inclusive até em Brasília, São Paulo, e disse, ó, o que nós sofremos realmente, nós que levamos o nome de Santarém para outras cidades, para outras regiões, para outros estados, é a falta de apoio que nós não temos. Então vamos apoiar, vamos apoiar a cultura, vamos apoiar os artistas, vamos apoiar as pessoas talentórias que podem levar o nome do nosso município, da nossa região, do nosso estado. Meu filho, vamos colocar agora a situação lá de Monte Alegre, tráfico de drogas sendo combatido, várias pessoas foram presas, inclusive fazendo a suspeita que essas pessoas estavam fazendo, diz que droga, é o diz que droga, entrega em domicílio, ligou, a droga está chegando. Pessoas suspeitas presas em Monte Alegre, o João tem as informações, coloca no ar. Está sendo concluído o alto de flagrante aí dos elementos que foram presos por tráfico de drogas na noite de ontem aqui no município de Monte Alegre. Foi preso o Rodolfo e também o Marcelo, eles estavam fazendo disque entrega de drogas aqui nesse município, com eles foram apreendidas aqui essas oito trouxinhas de crack, segundo informações da polícia crack, e também celulares e mais uma quantia em dinheiro. Depois da prisão dos dois elementos, do Marcelo e também do Rodolfo, a polícia militar, em parceria com a polícia civil, conseguiram fazer a prisão, na verdade, do Wilklin. Ele que é suspeito de ser o chefe aí dessa turma, de ser o cabeça que estava liberando a droga aí para esses dois acusados de tráfico. O material que foi encontrado com ele, olha, foi dinheiro também, uma quantia de mais de mil reais, balança de precisão e também celulares e todo o material para embalar o entorpecente. Vou começar agora com o delegado Vicente. O delegado comprovado realmente com o Wilklin tem participação, inclusive ele já confessou e muitos materiais que comprovam também foram entregues, foram pegos com ele. É, exatamente. O Wilklin já vinha sendo objeto de investigação, tanto pelo reservado da polícia militar, como pelos policiais civis. E nós estávamos esperando uma oportunidade para que nós conseguíssemos colocar a mão no Wilklin. E na noite de ontem foi, logrou êxito a polícia civil com a polícia militar. Esse é um trabalho que a gente está continuamente aqui em Monte Alegre tentando desenvolver cada vez mais e são três traficantes que ficam fora de circulação. Estão sendo atuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Inclusive, segundo relatos aí do Rodolfo, ele veio recentemente do município da capital do nosso estado lá de Belém. Possivelmente pode ter alguma ligação, ele pode estar trazendo essa droga lá da capital do estado? É, isso a gente não descarta. A gente vai fazer o levantamento da vida progressa dos três para saber se já tem algum tipo de envolvimento. se já tem passagem pela polícia ou não. A gente vai verificar isso ainda no decorrer do inquérito policial. Já o Marcelo informou para a nossa equipe de reportagem que esse entorpecente, essas oito trouxas de crack, eles teriam trocado no celular com o Wilklin. E a partir de então eles saíram para usar essa droga. Mas tudo indica, inclusive foram presos em flagrante, que eles estavam fazendo o disque entrega de droga. Eles pegaram e deixaram o celular apenhorado pela droga, no caso como garantia, para depois retornar e levar o dinheiro ao troficante, que no caso seria o Wilklin. É, exatamente. A gente está trabalhando com essa linha. Inclusive, o aparelho que foi entregue, que eles trocaram com essa droga, isso também já está apreendido. Estava numa oficina de assistência técnica aqui no município. Mas os policiais já conseguiram apreender também. Os procedimentos serão tomados agora e foram presos em flagrante. Exatamente. Então o senador está terminando o confeccional, o flagrante vai comunicar para a justiça e ele vai ficar dispostando à justiça para responder pelo crime deles. Antônio Júnior, esse aqui é o Wilklin, da Silva, 21 anos, morador da Rua das Flores, lá do centro da cidade. Ele assumiu aqui a culpa, disse que realmente a droga era dele, sim, que a droga realmente era tua, aquela quantidade de crack que foi apreendida ontem? Não, o dinheiro era meu. O dinheiro era teu, e a droga? Não. E o que foi apreendido lá contigo? A balança, o produto de confeccionar ali a droga, de embalar a droga, estava tudo na tua residência lá? Não, é meu. É teu? E os aparelhos celulares que, segundo informações do Rodolfo e do Marcelo, eles trocaram aí contigo nas oito trouxinhas de crack para eles venderem e depois retornarem e trazerem o dinheiro para o tipo de repartir com eles? Não, senhor. Não, senhor. E aí a festa? Não caber nada para ninguém vender. Aí a partir daí vocês começaram essa parceria na venda de drogas. Não caber nada para ninguém vender. E de quem era agora que estava com eles que eles afirmam que ela é tua droga? sabe de quem é faz tempo já que tu tá trabalhando aí no tráfico é que fornece a droga para ti de onde é que vem essa droga foi a parceria que tu fizeste aí com Rodolfo para vir a droga direto de Belém já que ele veio de lá também droga pesada que tá mexendo aqui né o crack uma droga aqui rápido para viciar e seria rápido para ti também fazer levantar dinheiro aqui achou mais fácil é aderir ao mundo do clima aqui no Monte Alegre mais fácil que trabalhar e vendendo droga aí a gente foi ele foi aprendido também uma quantia de mais de mil reais a vários aparelhos celulares uma balança de precisão e o produto ali para embalar o produto entorpecente agora tá aqui ele nega tudo mas tudo caracteriza que realmente ele mexia com o tráfico aqui no município de Monte Alegre são mais de 18 anos no mercado atendendo toda a região oeste do Pará a distribuidora Durães sempre inovando com seus produtos traz uma nova linha de material de limpeza para sua casa o exclusivo sabão em pó Durães feito especialmente para atender suas necessidades uma fragrância surpreendente que perfuma e limpa suas roupas por mais tempo rende muito mais com preço acessível para todos sabão em pó Durães e conheça também as pastilhas sanitárias e o sabão de coco Durães distribuidora Durães você pode confiar vamos em frente com o nosso show de informações vamos falar da Massafra na Massafra você tem promoções incríveis não construa não revitalize antes de passar na Massafra a Noelma vai falar comigo a Noelma tá de volta né espero que ela esteja bem vamos vê-la é saudade da Noelma é com você Noelma e as promoções da Massafra coloca no ar Veraldo a melhor seleção de produtos para a melhor casa do mundo a sua vaso com caixa acoplada branco da Luzarte só R$ 229,90 quadro de distribuição da Fome para 8 disjuntores só R$ 19,90 massa corrida da hidroteta 18 litros só R$ 39,90 caixa d'água de mil litros da Brasilite só R$ 219,90 à vista essas e outras ofertas você só encontra aqui na Massafra porque você sabe na Massafra você está em casa olha uma embarcação naufragou parcialmente ela foi parcial para o fundo né a sorte que a embarcação estava parada a embarcação parada ancorada aqui no porto da praça Tiradentes quando viram a embarcação estava sentando estava cheia de água a embarcação é um naufrágio parcial o balieiro tem as informações a respeito dessa situação que deixou as pessoas nervosas vamos acompanhar pode saltar coloca no ar nós falamos aqui do porto improvisado da Tiradentes onde acompanhamos o trabalho dos militares do corpo de bombeiros os que receberam chamado para fazer a averiguação dessa situação aqui dessa embarcação que acabou aí tendo um problema segundo informações que nós recebemos extra oficiais é que acabou ocorrendo uma infiltração e então automaticamente por conta da água estar infiltrando a embarcação começou a sentar mas ela ficou ancorada aqui em frente à cidade de Santarém porto improvisado da Tiradentes e por sorte nenhum problema com pessoas aconteceu apenas esses danos materiais e houve essa solicitação aí por parte do comandante aqui dessa embarcação para que os militares do corpo de bombeiros daqui da cidade de Santarém façam uma análise e vejam aí o que é que é possível fazer para retirar essa água a gente observa ali nas imagens do Júnior Canal que umas máquinas já foram instaladas para retirar a água aqui dessa embarcação e aqui o subtenente Bahia que está comandando essa guarnição que veio fazer um inloco essa constatação ver que realmente pode ser feito está aqui já descendo já fez a checagem como já disse felizmente nada ocorreu com pessoas que estavam aqui no interior da embarcação apenas esses danos materiais o subtenente já fez aí a análise subtenente por parte do corpo de bombeiros o que deve ser feito em auxílio ao proprietário da embarcação? bem, eles já providenciaram, tem bombas, duas bombas fazendo esgotamento, mantendo o equilíbrio e nós vamos verificar, não tivemos a informação de como ocorreu então a gente vai agora informar a capitania para ver quais providências podem ser feitas foi checada a questão de vazamento de combustível, alguma coisa nesse sentido o subtenente Bahia? não, não, por nós não foi feito isso só verificamos lá as bombas que estão fazendo esgotamento, nível de água que já tomou ali a embarcação no caso e é necessário tomar mais providências no sentido de esgotar realmente toda a embarcação tendo mais apoio no caso de outras embarcações, maior suporte para sanar esse problema felizmente essa embarcação não estava em navegação, que poderia ser um problema maior se tivessem passageiros, subtenente é, como eu falei, eu não sei em que circunstâncias ocorreu o acidente pois tem um funcionário lá, mas ele não me informou o que houve então a gente vai até a capitania para informar a situação a partir de agora a capitania dos portos assume o caso então, subtenente então bem, é isso que a gente vai verificar agora a atuação da capitania nessa situação ok, obrigado subtenente pela presteza e informações aqui a respeito dessa embarcação que acabou é, como nós mostramos aí nas imagens, no canal houve infiltração de água e acabou acontecendo infelizmente essa situação aí que a gente mostra aí as máquinas estão fazendo a retirada da água e a capitania deve fazer a checagem se há vazamento de combustível e de que forma foi que aconteceu essa infiltração mas felizmente, como disse, não aconteceu nada grave apenas danos materiais dessa embarcação que está ancorada aqui no porto improvisado da Tiradentes olha, deixa eu mandar um abraço aqui para a Rebeca Santos alô Rebeca, um abraço para você Rebeca eu soube que você não perde um programa além da Rebeca, são três crianças maravilhosas que assistem o programa no nosso universo de telespectadores nós temos as crianças que é uma fatia muito interessante a todas as crianças que assistem o programa a você que também assistiu, não vou falar seu nome aqui mas sinta-se abraçado, sinta-se abraçada por mim, tá bom? você que é baixinho, obrigado, as crianças gostam do Rota olha, Rebeca Santos, Débora Santos e o Lucas Santos todos os dias assistem o programa Rebeca Santos, Débora Santos e o Lucas Santos um abraço para eles, obrigado pela audiência de vocês dos pais, da família, todo mundo assistindo o Rota todo mundo ligado no show de informações programa que é a maior audiência no oeste do Pará olha, vamos falar da casa de apoio que foi inaugurada no último sábado da sustentação para acolher as crianças que são vítimas de câncer Márcio Vieira esteve lá na inauguração um projeto muito interessante na sexta-feira nós colocamos a entrevista do Romulo Mubar falando exatamente sobre essa inauguração no sábado ocorreu o evento, ocorreu a inauguração e nós vamos lá registrar exatamente para trazer essa notícia sensacional, maravilhosa que vai assistir crianças que são vítimas de câncer vamos acompanhar, coloca o Márcio na tela então hoje nós estamos exatamente na travessa Turiano Meira onde fica o espaço que foi inaugurado neste sábado do GRAAC, que é o grupo de apoio à criança com câncer nós observamos que muita gente que vai atuar também como parceiro desse grupo está participando exatamente dessa inauguração desse espaço o objetivo principal é atender crianças que sofrem com câncer nós vamos conversar com o presidente do GRAAC aqui em Santarém que é o Romulo Mubar aqui a ideia foi bem aceita aqui pela comunidade de Santarém todo mundo unido em prol de ajudar o próximo é, com certeza a nossa missão do GRAAC é atender as crianças que fazem tratamento de câncer no regional, principalmente do interior e da estrada que eles vêm para cá e não tem onde ficar ficam aí peramulando pela frente dos hospitais e nós resolvemos fazer essa casa para acolhê-los e vamos dar café da manhã, almoço, lanche, jantar e estadia para eles um grupo que se uniu e está encabeçando essa ideia é, com certeza a gente teve, eu sou paciente de câncer também eu faço meu tratamento em Manaus eu visitei algumas casas em Manaus e eu vi que em Santarém não tinha uma casa dessa e resolvi abrir esta casa aqui só que aí eu passei a ideia para um grupo de pessoas, para a família e as pessoas nós somos uma diretoria de 10 pessoas e outros amigos solidários muita gente de Santarém, os empresários, profissionais liberais todo mundo está, a gente está recebendo apoio de várias pessoas porque é uma causa nobre que é pelas crianças Sérgio, e as pessoas interessadas em participar, colaborarem também com as ações do GRAC aqui em Santarém como é que as pessoas devem fazer? Olha, a gente tem o Face do nosso GRAC, a gente já está com o Face nós vamos fazer o YouTube, nós vamos fazer todas essas, a internet e tudo mas você pode nos procurar no nosso endereço, que é aqui na Turiano Meira é bem em frente onde vai ser a Polícia Federal tem umas placas de indicação e nós vamos estar aqui para receber as doações não precisa ser só dinheiro pode ser trabalho voluntário também Bom, essa iniciativa, ela começou com o Romulo, foi ele que foi o cabeça, ele que é o cabeça de tudo e graças a Deus ele foi muito espirituoso porque nós temos muitas crianças, nós temos 45 crianças que fazem tratamento de câncer hoje no regional e 80% vêm de fora eles vêm do Planalto, vêm da Várzea, vêm dos rios e elas precisam de um apoio e essa casa é primordial para que essas crianças se sintam aconchegadas, acarinhadas, tenham amor, tenham alimentação decente e elas precisam que nós, que somos povo, somos santarenos, vivemos aqui as pessoas que podem ajudar a trazer trazer não só lençóis que nós estamos precisando fronhas, travesseiros toalhas de banho redes, alimentação que elas puderem elas venham também com amor para carinhar, abraçar porque nós estamos nós vamos receber crianças de 0 anos a 12 anos estamos precisando de brinquedos e elas podem vir visitar a casa a casa vai estar de portas abertas para quem quiser não só ajudar de visitar dar amor dar uma palavra de carinho para os pais também que os pais muitas vezes é isso que falta né dona Fernanda porque a gente viu por exemplo acompanhando o seu seu exemplo um exemplo de superação e que às vezes a atenção que é dispensada a essa criança que é colocada essa criança pode fazer toda a diferença com certeza o amor porque as pessoas que estão em tratamento elas precisam principalmente de carinho de amor as crianças principalmente os pais precisam que se sintam acolhidos né dizer assim olha eu vou pra lá eu posso ficar o tempo que for preciso porque o meu filho vai ter esse tratamento e eu vou ter onde ficar A verdade sobre a greve dos professores O governo do estado não teme de esforços para melhorar os baixos índices da educação já paga o quinto maior salário do país para os professores e atendeu a reivindicação da categoria mantendo o pagamento de até 70 horas suplementares são 220 horas em sala de aula de acordo com a lei com essa jornada o salário de um professor em início de carreira será de 5.520 reais mas o sindicato não quer acabar com a greve insiste na jornada de mais de 300 horas mês é incompatível o ensino de qualidade com jornada superior a 12 horas por dia o governo mais uma vez apela para o bom senso e convoca os professores a voltar ao trabalho a continuidade da greve obrigará o governo a contratar novos professores para que os alunos não sejam ainda mais prejudicados com a garantia do piso e de aulas suplementares no limite da lei e um programa de recuperação das escolas o governo está fazendo a parte dele na melhoria da qualidade do ensino seduc governo do pará vamos em frente com o nosso rota eu tenho uma informação você que quer comprar você que deseja investir no segmento imobiliário que deseja comprar um terreno ali na praia do maracanã eu tenho a oferta para você que eu estou ofertando vendendo um terreno belíssimo ali na praia do maracanã medindo 137 metros de praia perfazendo-se um total de 9.094 metros quadrados todo legalizado terreno todo legalizado todo documentado ótimo investimento para você que pretende construir um hotel que trabalha no segmento hoteleiro você que pretende construir um condomínio e outros atrativos turísticos entre eles restaurantes e outros mais então se você estiver interessado os interessados devem contactar com o número 991060596 991060596 lembre que a praia do maracanã é a única praia urbana da cidade muita gente frequenta muita gente vai e é uma área exatamente maravilhosa bonita próximo é um local próximo rapidinho você chega até a praia do maracanã um espaço físico incrível para você construir um hotel construir um condomínio sei lá investir se você quer investir o melhor investimento é no segmento imobiliário não tenha dúvida disso obrigado Everaldo pelas imagens vamos falar agora sobre o sujeito que assaltou uma senhora esse elemento o apelido dele é neguinho é o francinei conhecido por neguinho esse cara esteve na delegacia e foi reconhecido pelas vítimas eu estou me referindo a situação anterior ele foi preso suspeito de realizar vários assaltos vários furtos ele é obcecado ele tem uma obsessão por motocicleta ele tem uma obsessão por motocicleta e você vai vê-lo mais uma vez só refrescando a sua memória você que acompanha o programa ouviu a gente falar inclusive uma das vítimas se posicionou dizendo esse vagabundo mandava o comparsa dele matar as vítimas ele é impiedoso ele dizia pro comparsa dele mata mata o comparsa que acalmava o coração dele mas o desejo dele era ceifar a vida da vítima ele foi reconhecido por vários proprietários de motocicletas vários proprietários que se colocaram na condição de vítimas reconheceram esse vagabundo mas mesmo assim ele sendo reconhecido pelas vítimas ele foi liberado e agora ele volta a ser manchete ele volta a ter me visitado volta a ser preso suspeito de assaltar uma senhora e a vítima a vítima mais uma vez é contundente dizer foi esse sujeito que me assaltou invadiu a minha casa será que ele vai ser liberado dessa vez? meu Deus do céu coloca não a informação na tela coloca a vítima falando aí pode saltar primeiro neguinho obrigado Everardo mas a vítima está inserida a segunda parte é com a vítima é importante que a gente coloque a vítima para as pessoas ouvirem o que a senhora vai falar a senhora diz que reconhece o cara de pau mas a primeira parte é ele na delegacia presos e se você reconhecê-lo vá à delegacia faça a denúncia para consolidar o inquérito policial para ver se esse cara é enfiado na cadeia ninguém aguenta mais as ações criminosas praticadas por esse vagabundo Francinei conhecido como neguinho pode saltar a primeira parte na tela então a polícia civil logo após tomar conhecimento destes assaltos que foram praticados na tarde de sexta-feira aqui em Santarém começou um trabalho investigativo e conseguiu prender mais uma vez o Francinei Paz Valente nós estamos observando agora aí nas imagens do Américo o rosto do Francinei Francinei você tem envolvimento com esses assaltos? não, não, não não você esteve preso recentemente? eu fui preso só que acusado de que? de roubo também não, não foi preso não, fui liberado você foi liberado quando? agora agora as pessoas que compareceram aqui na delegacia na UIPP da Nova República elas reconheceram argumentam que você praticou esses assaltos e aí? é o que eles falam o outro indivíduo que estava com você cadê? estava com ninguém roubando ninguém não e agora como é que vai ficar a tua situação? sei não por volta de duas e meia onde era que você estava? você lembra? onde era? bom, ele não quer dar maiores detalhes Antônio Júnior mas o registro foi feito aqui na UIPP da Nova República o registro policial acabou sendo feito as vítimas compareceram interessante destacar que após uma ação um assalto ter sido realizado ali na rua Alvorada ali as proximidades do hospital regional do Baixo Amazonas outro assalto também aconteceu minutos antes lá no bairro do Aeroporto Velho e de acordo com as características que foram repassadas pelas vítimas que compareceram até a UIPP aqui da Nova República batem justamente com a fisionomia do Francinei Paz Valente que é isso que nós estamos observando ele foi apresentado aqui na seccional após aliás na UIPP da Nova República após esse trabalho realizado pela Polícia Civil passou inclusive pelo procedimento ali também no Centro de Perícia Científica Renato Chaves os procedimentos estão sendo feitos agora aqui na UIPP inclusive com reconhecimento por parte das vítimas olha esse cara é cínico dissimulado e audacioso você olha pra cara dele franzino sujeito franzino as pessoas olham não imaginam não acreditam que ele é extremamente violento com suas vítimas ele dizia pro comparsa mata mata o cidadão na situação anterior proprietário de uma motocicleta que foi vítima desse vagabundo afirmou isso em entrevista concedida ao nosso programa que ele é extremamente violento além de levar o objeto das vítimas levar o que as vítimas tem o que interessa ele ainda agride ameaça as pessoas de morte agora coloca a senhora falando você vai ouvir a senhora é a mais recente vítima desse vagabundo e o telefone não para de tocar aqui pessoas acusando esse cara pessoas pedindo pra que a polícia viu delegado responsável pelo inquérito policial engrosse o caldo aí delegado consolide esse inquérito policial convença através das informações informações criminosas ações criminosas denunciadas que foram praticadas por esse vagabundo é o que não falta então delegado inserindo tudo isso colocando no inquérito pra convencer o judiciário o juiz pra que a prisão preventiva dele seja decretada não tenho dúvida que ele vai ser enfiado na cadeia vamos ouvir a vítima coloca a senhora na tela vai lá a segunda vítima está aqui na UIPP da nova república e também vai registrar uma ocorrência contra o Francinei Paz Valente que a gente mostrou agora há pouco no nosso programa nós vamos conversar com ela ela também não quer mostrar o rosto com medo de represálias como foi a ação do indivíduo ele estava só ou agiu com uma segunda pessoa também primeiramente ele eu fui apagar o fogo do arroz e a minha mãe ficou lá na frente sentada eu só escutei ela falar assim não mas eu não posso que eu estou operada aí eu peguei isso aí eu fui lá quando eu cheguei ele já estava atravessando mas eu reconheci ele tudinho ele simplesmente botou a arma em cima da mesa e falou assim para, bora, passa passa tudo que tiver aí a minha mãe falou assim mas eu não posso porque eu estou operada que ela não pode se mover aí ele falou assim tá, é com graça né, pegou, puxou o cordão dela e aí ela pegou na mão dele assim, segurou no braço dele aí só que ela foi tentar coisar com ele só que não conseguiu aí ele pegou puxou os anel e levou o celular e tudo e saiu normalmente o outro estava esperando ele lá no canto você, agora a pouco a gente mostrou aí o Franço Neipaz valente ele foi preso pela polícia você reconhece que é esse rapaz? reconheço reconheço que é ele não como eu como as outras também que ele fez um assalto lá na minha mãe quando deu meia hora que a polícia estava lá em casa que ele foi lá a polícia aí ligaram dizendo que ele tinha feito outro assalto lá perto da granja a mesma característica a camisa do mesmo jeito a mesma pessoa a mesma roupa que ele está vestido aqui a mesma roupa e a mesma coisa do mesmo jeito então é ele mesmo agora a senhora está indignada enquanto cidadã sua mãe também correndo risco uma vez que o indivíduo entrou sem autorização na casa para praticar esse crime isso, eu acho muito errado eu acho assim que é uma pouca vergonha entendeu porque nós moramos aqui em Santarém a gente não pode andar mais hoje com joia não podemos usar mais celular a gente trabalha entendeu tanto sacrifício para conseguir as coisas enquanto um cara desse um vagabundo desse que não tem o que fazer e fica fazendo essas coisas porque ele deveria criar vergonha na cara dele e trabalhar assim como eu trabalho minha mãe trabalha e todas as pessoas que trabalham honestamente esse cara tem que ser preso entendeu e criar vergonha na cara dele e parar para pensar que ele está ficando é velho ele está ficando novo não ele tem que estar botando a cabeça dele que um dia quem sabe ele possa ter filho entendeu e não possa acontecer a mesma coisa que aconteceu com a gente também e eu peço para a justiça olhar com calma com carinho com isso porque tanta coisa para não soltá-lo para não soltar ele porque não adianta prender ele entendeu e depois soltar de novo e tornar a fazer de novo a mesma coisa então se existe lei nesse país que prenda ele que ele continue preso porque quando uma pessoa não paga suas dívidas a pessoa vai presa então a mesma coisa com ele também direitos e linguagem Obrigado foi a vítima que repassou algumas informações nós mostramos aí o Francinei Paz Valente ela fez questão de não mostrar o rosto até mesmo com medo dos indivíduos obviamente os familiares também revidarem de alguma forma contra as vítimas o fato é que as vítimas prestaram depoimento aqui na seccional da Polícia Civil aliás na UIPP da Nova República o trabalho foi feito pela Polícia Civil essa ação esse assalto envolvendo a cidadã que a gente conversou com ela agora há pouco aconteceu lá no bairro Aeroporto Velho mais precisamente na Tupai Holândia e agora será feito o registro aqui na UIPP autuamos ele em flagrante delito vamos tomar todas as providências vamos fazer o flagrante vamos remeter para a justiça porque esse esse rapaz o macaco vem vem causando uma 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 desarmonia aqui no bairro da Nova República com vários assaltos então nós estamos nós já vimos investigando com várias vítimas e então nós resolvemos agora através das vítimas que fizeram o reconhecimento e repassaram todas as informações nós estamos fazendo a essa ação de flagrante para remeter para o judiciário uma audácia delegado uma vez que geralmente esses indivíduos acabam promovendo esse tipo de ação em estabelecimentos comerciais agora eles estão invadindo as próprias residências das pessoas e realizando esses assaltos exatamente já chegou nesse ponto que a família está reunida o anido chega para fazer o assalto mas nós vamos dar um basta nisso se Deus quiser agora o Francinei ele acabou sendo preso existe um outro indivíduo apontado pelas vítimas que estava dando suporte uma vez que eles estavam praticando assaltos utilizando uma motocicleta exatamente tem uma outra pessoa que até agora o Francinei o macaco não nos revelou não quer nos repassar a identidade desse condutor da moto mas nós vamos descobrir com certeza nós vamos chegar até ao compasso olha mas ele não age sozinho ele não age sozinho na vez anterior tinha um comparsa sempre ele é agarrado pela polícia sozinho mas ele não age sozinho ele tem um comparsa ele tem um outro companheiro que atua junto com ele nos crimes que deve ser caçado e preso pela polícia não tenha dúvida disso arrancou o cordão da senhora operada a mulher estava dentro da casa dela operada vagabundo invadiu a residência armado com revolver em punho deixou a arma em cima da mesa pediu para a senhora a senhora resistiu ele foi lá meteu a mão no pescoço da mulher arrancou o cordão da senhora nesse dia que o Márcio entrevistou essa senhora tinham duas mulheres na delegacia registrando ocorrência contra esse vagabundo essa senhora é a mais recente vítima a vítima anterior que esteve lá na UIPP no sábado não quis conceder entrevista ficou com medo essa senhora se dispôs mas disse eu quero gravar de costas eu tenho medo de represá-la e ela tem toda a razão que esse vagabundo é violento é audacioso eu acredito que dessa vez ele não escape que dessa vez ele vá para a cadeia até porque o delegado Luiz Paixão disse que ele foi preso e autuado em flagrante na vez anterior ele foi liberado porque não foi em flagrante dessa vez foi em flagrante então eu espero que o delegado conclua viu o delegado Paixão e mande para o judiciário falar com os magistrados com os juízes que nos assistem esse cara aí tem que ir para a cadeia é uma ameaça para a sociedade obrigado meu filho olha se você tem alguma denúncia a importância do programa mostrar a força desse vagabundo é informando você se você foi vítima vá lá não tenha medo não se o nome e sua identidade será mantido em total absoluto sigilo só é divulgado se o nome se você quiser se você pedir para o delegado para que ele não seja divulgado seu nome será mantido em total absoluto sigilo e tem a sala para você observar e ver se realmente é o cara para você fazer o reconhecimento existe uma sala lá separada que foi feita exatamente para esse propósito para esse fim você chega lá você não vai ficar frente a frente com o vagabundo é bom a gente falar que as pessoas elas têm medo receio ficam temerosas acreditam acham que vão ficar frente a frente com o vagabundo você fica numa sala separada e o vagabundo fica dentro de uma outra sala você enxerga mas dentro da sala não enxerga você aí você observa direitinho para não cometer injustiça realmente foi esse o vagabundo delegado que me assaltou para engrossar o carro para ver se esse cara é enfiado na cadeia já chega esse cara tem aprontado várias e diversas e sempre sai de bonitinho na história sempre sai leu sem que nada aconteça com ele eu acho que dessa vez ele caiu do cavalo e deu com a boca na pouponheira porque foi autuado em flagrante espero que ele seja mandado para a cadeia meu filho vamos colocar informação sobre o babinha esse é outro sujeito que estava atormentando a sociedade suspeito de praticar homicídio suspeito de praticar furto está com prisão preventiva decretada foi agarrado pela polícia o Clemigo tem as informações a respeito do babinha coloca no ar no último final de semana foi preso pelos homens da polícia civil e polícia militar o elemento perigoso aqui da cidade de Santarém homicida assaltante aquele elemento que você sabe que foi apontado pela morte do senhor Raimundo ali no bairro Jardim Santarém o babinha foi preso no último final de semana ali no bairro do aeroporto velho exatamente ali na avenida Frei Vicente neste carro o babinha elemento altamente perigoso estava com outros elementos fazendo ondas na cidade quando os homens da polícia militar deu voz de prisão os homens da polícia militar abordaram o babinha e o prenderam aqui o carro que o babinha estava virando o zezéu na cidade de Santarém neste veículo que ele arquitetava todas as ações criminosas dele e do bando dele só que o babinha agora já está preso à disposição do poder judiciário lá no presídio de Cucurunã elemento perigoso cruel violento assaltante acostumado a assaltar na cidade grandes empresas e também é apontado como assassino latrocida foi roubar o seu Raimundo cordão de ouro o seu Raimundo reagiu ele meteu-lhe o balaço e tirou a vida do seu Raimundo ali no bairro Jardim Santarém veja só este veículo que também já se encontra apreendido aqui em frente a seccional da polícia civil e agora com certeza menos um vagabundo para prejudicar a sociedade o babinha Antônio Júnior foi preso e já se encontra na cadeia pública aqui da cidade de Santarém aí sem variedades em casa na escola ou no escritório para a sua casa geladeiras e freezer central de ar guarda roupas estofados cozinhas e eletrodomésticos para seu escritório móveis cadeiras estantes e armários de aço das melhores marcas para sua escola mochilas lancheiras material escolar cadernos e toda a linha da Faber Castel aí sem variedades a maior loja de variedades de Santarém o ano todo com promoções e entrega rápida em até dez vezes sem juros no cartão de crédito e BNDES até o dia oito de maio a Prefeitura de Santarém fará um recadastramento e receberá novas inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida os interessados devem ter inscrição no cadastro único e procurar a sede do programa na rua Ismael Araújo entre Turianumeira e Dom Amando das oito às dezoito horas levando todos os documentos é a sua chance de ter a casa própria não perca o prazo até oito de maio Prefeitura de Santarém olha eu estou vendendo dois rebocadores de madeira de lei de três pisos medindo 14 metros de comprimento por quatro metros de largura motor escanha 290 motor escanha 290 revés 4 para 1 motor escanha 290 revés 4 para 1 marca Tramontina com dois pacotes pesado me refiro a força casco reforçado motor de energia as embarcações cada uma tem seu motor de energia hélice reserva todo equipado e legalizado conforme o regulamento marítimo se você estiver interessado em comprar uma dessas embarcações você entra em contato com o número 991060596 tá bom 991060596 é só você entrar em contato você vai obter maiores e melhores informações sobre esses dois rebocadores são dois rebocadores que nós estamos vendendo madeira de lei três pisos medindo 14 metros de comprimento por 4 de largura motor escanha 290 revés 4 para 1 marca Tramontina com dois pacotes pesado força casco reforçado motor de energia hélice reserva todo equipado e legalizado conforme o regulamento marítimo se você estiver interessado número 991060596 991060596 obrigado olha a dona Ednalva Silva procurou a polícia para denunciar o próprio companheiro o cara completamente doido não sabemos exatamente o que deixou ele maluco suspeita que seja cachaça e ninguém sabe afirmar ninguém pode afirmar melhor ninguém sabe que provocou essa loucura no sujeito a ponto de a ponto de levá-lo a fazer o que ele fez promoveu o maior quebra-quebra na residência coitada da senhora mulher desesperada nervosa promoveu o maior quebra-quebra na residência e foi denunciado pela esposa da polícia primeiro repórter lá na casa que ele promoveu o quebra-quebra vamos ver coloca no ar solta aí a pedido da senhora Ednalva Santos a equipe do Rota veio aqui na sua residência localizada no bairro da Prainha vamos mostrar como ficou a casa da dona Ednalva após a invasão do seu próprio marido que chegou embriagado invadiu a casa dela deu porrada na mesma e destruiu tudo que tinha dentro da casa dela a gente vai lá Ednalva vamos lá com a autorização já você pode ver nós vamos entrar já com a autorização da própria proprietária da residência ela nos autorizou a entrar aqui para mostrar como ficou a residência dela após a invasão do próprio marido com uma fúria de ciúmes ele adentrou aqui a residência desta cidadã e olha só o que ele fez ele destruiu tudo quebrou o espelho olha como ficou a situação do ventilador olha só como ficou Ednalva o ventilador da cidadã todo destruído a cama dela toda bagunçada quebrou o espelho ele fez realmente aqui uma verdadeira bagunça acabou com os móveis os bens da cidadã que foi na seccional logo cedo pedir ajuda dos homens da polícia civil olha só como você pode ver aí olha aqui a cidadã estava deitada com seus filhos o marido já há muito tempo desconfiando dizendo ela que desconfia dela com os irmãos dele com os vizinhos com os amigos uma fúria de ciúmes bebeu perdeu a cabeça e invadiu a casa na noite deste domingo olha aqui tudo bagunçado resto de comida ainda aqui na panela ela aqui estava tranquila com seus filhos na noite de ontem na noite de ontem e domingo olha só como ficou a cozinha desta residência é realmente com muita razão que a proprietária desta casa foi até a seccional da polícia civil chegou lá pediu ajuda da imprensa pediu ajuda da polícia civil a polícia militar veio aqui ontem à noite mas não conseguiu prender este elemento que você está vendo aí na tela do rota ele chegou aqui virou o cavalo do cão quebrou tudo jogou os alimentos tudo no chão como você pode ver deu porrada na mulher e simplesmente depois de toda essa ruaça que ele fez aqui na residência da mulher dele ele fugiu desapareceu o boletim de ocorrência já foi preparado na seccional da polícia civil e com certeza esse cidadão que você está vendo na tela do rota deverá ser ouvido pelo delegado responsável pelo caso já que ele destruiu a casa da própria mulher ameaçou a mesma de morte deu porrada tudo por causa de ciúmes agora o procedimento deve ser preparado ele será intimado e deverá se explicar com o delegado lá na 16ª seccional de polícia civil olha a dona Ednalva Silva bastante sofreu nas mãos desse sujeito aí chegou na residência completamente doido maluco não sabemos o que provocou essa loucura se é cachaça ou se é outra coisa a polícia está investigando promoveu esse quebra-quebra deixou a família dele em pânico os familiares da esposa também ficaram nervosos e não é para menos imagina os parentes da senhora vendo a senhora envolvida numa situação dessa a suspeita que ele desconfia da mulher com os irmãos dele meu Deus do céu desconfia da esposa com os cunhados dela com os irmãos dele na delegacia o repórter conversou com a senhora que se coloca na condição de vítima do próprio companheiro vamos ouvir agora pode soltar foi ontem de manhã que ele acostumava me bater com o bracinho de mim sem eu fazer nada e ontem de manhã ele chegou em casa falando que ele ia embora de casa arrumou as coisas dele eu falei que era para ele ir então ele foi quando foi depois ele já voltou falando que ele ia me furar todinha me puxando pelo cabelo me agredindo aí eu saí de casa para dormir na casa da vizinha com o meu filho lá me escondi na casa da vizinha lá ele voltou quebrou tudo a polícia ainda foi lá porque ele não estava mais na hora que a polícia foi agora eu não sei ele quebrou tudo tudo eu sou pessoal que vejo a foto dele que conheço que denuncie que denuncie que eu preciso que ele esteja preso como é o nome dele? Moisés de Santos Esquerdo quantos anos? 31 ele faz o que da vida? ajudante de pedreiro quantos filhos a senhora tem com ele? nenhum nenhum filho? nenhum filho seu filho é de outro homem? é de outro homem e ele está desconfiando como a senhora falou para mim que a senhora a desconfiança dele que a senhora anda traindo ele ele cobra ciúme de todo mundo é que os irmãos dele ele cobra ciúme de mim eu sou a terceira mulher todas as três mulheres que ele teve ele foi assim sempre ruim sempre baixo sempre cobra ciúme enquanto ele que é o safado que ele passa a noite na gandaia só chega no outro dia em casa ele é acostumado a dar porrada na senhora? é acostumado a fazer isso quebrar minhas coisas e além de tudo as portilhas em casa é tudo só minha não tem nada dele tudo foi e comprei ele adentrou sua casa agora de manhã e destruiu tudo? foi quebrou tudo foi ontem à noite ainda ele quebrou tudo ontem à noite? quebrou tudo hoje de manhã ele foi na sua casa? não ele está corrida de casa está foragido? tá a senhora quer providência do delegado? eu quero quero que ele vá preso que ele vá preso que é a melhor forma de me livrar dele preso que eu não aguento mais e ameaçou a senhora de morte? ameaçou ele saiu procurando as facas só que meus filhos desesperados esconderam as facas tudo de lá ele quebrou o prato quebrou tudo ele estava alcoolizado? estava ele disse que ele tinha fumado droga ontem usado droga ele disse o nome dele aí? Moisés dos Santos Esquerdo ali é um todo junto essa cidadã aqui em frente a seccional da polícia civil está aí a foto do acusado a cidadã chegou aqui chorando desesperada pedindo apoio da imprensa da polícia que é o seu marido preso na cadeia porque o mesmo agrediu essa cidadã ameaçou a mesma de morte e ainda destruiu todos os seus bens dentro da sua própria residência ela vai fazer a denúncia e cobrar providências do delegado plantonista aqui na décima sexta este fato que aconteceu ontem à noite ali no bairro da Prainha olha e por que que ela não denunciou no primeiro momento que ela foi espancada por que que ela não procurou a polícia na primeira vez que ela foi espancada que ele foi agressivo com ela aquela questão aí fica postegando fica empurrando com a barriga acreditando que amanhã vai ser melhor que o marido vai ser transformado bateu a primeira vez você chama ele para uma conversa e não deixa de registrar o caso você pode até não tornar público a situação pode até evitar a imprensa mas chega na delegacia e diz eu quero me respaldar quero registrar que esse sujeito que vive comigo me agrediu eu fui vítima de agressão ele me agrediu te respalda te respalda porque você fica achando que ele vai melhorar e eu já vi vários casos dificilmente toda regra tem exceção eu não vou dizer que todos façam a mesma coisa é que nenhum desses aí que faz isso realmente mude de comportamento existem alguns casos que a pessoa realmente muda a mulher dá uma chance para o cara o cara muda mas a maioria dos casos eu já vi situações parecidas com essa que a mulher dá oportunidade para o cara e o cara faz pior ela própria disse eu já fui espancada várias vezes por ele e para completar agora ele chegou quebrando tudo não matou a mulher porque os filhos da mulher esconderam as facas da casa imagina um negócio desse quer dizer um sujeito um cabra desse extremamente violento ela disse que ele estava drogado drogado a suspeita que ingeriu bebida alcoólica eu falo que ele estava drogado porque a própria vítima que se coloca na condição de vítima disse que ele estava drogado chega em casa promove isso tudo que vocês viram coitada da senhora ô dona Ednalva não faça mais isso não fique mais engolindo sapo aí quieta calada a senhora não nasceu para ser guardanapo de vagabundo a senhora é masoquista não é então de uma desgraça a gente tira exemplo você mulher que está assistindo o programa você está apaiando o seu marido você está sendo ameaçado pelo seu marido procure a polícia denuncie na polícia amanhã ele vai mudar amanhã ele vai ser diferente ele vem e resolve matá-la como é que vai ser a história vamos agora vamos aguardar que a polícia saia atrás desse cara prenda e que ele pague pelo crime que ele cometeu caracteriza a maioria da pena não tenha dúvida disso e que ele tenha condições de ressarcir se não tiver que vai trabalhar que vai dar o jeito dele para ressarcir o patrimônio da senhora que ele destruiu tudo quebrou tudo vamos com a informação agora Everaldo sobre o acidente que vitimou o agente prisional acidente que vitimou o agente prisional coloca na tela o repórter Clemio do Amaral vamos ver coloca no ar o fato aconteceu por volta das quatro e meia da manhã do último sábado quando o agente prisional aqui da cidade de Santarém o Michel Paulo da Silva Rego segundo informações de testemunhas tinha acabado de sair de um clube que estava realizando um evento aqui próximo bosque da cidade saiu no seu carro nesta direção entrou aqui na Esmaior Araújo quando de repente ele perdeu o controle do seu veículo invadiu a contramão bateu nesta árvore bem aqui e capotou o seu veículo bem aqui neste exato local segundo informações das pessoas que chegaram exatamente no local logo após o acidente teria batido a cabeça dele nesta pedra aqui e aqui ele perdeu a vida dele como você pode ver nas imagens cedidas pelos moradores aqui desta área aqui o corpo do Michel Paulo ficou jogado rapidamente os homens do SAMU vieram até o local mas infelizmente nada poderia ser mais feito acionar os homens do CPC que vieram aqui fizeram a perícia de solo e removeram o corpo do Michel Paulo até o Nicrotério mais uma vítima em um grave acidente que aconteceu na madrugada do último sábado aqui no município de Santarém Manhattan Residence um novo conceito de moradia edifício completo com ampla área de lazer e alto padrão de acabamento unidades com cento e sessenta e cinco metros quadrados com vista para o encontro das águas obras iniciadas não perca visite nosso estande na pasta de caixa em frente ao EPA e no paraíso Jovem Center plantão todos os dias nas nove às vinte horas sábados domingos e feriados vendas estrutura e móveis O desafio está lançado é preço baixo de verdade se você encontrar o mesmo medicamento mais barato as farmácias FTB cobrem a oferta na hora não importa o valor isto é um compromisso então pesquise porque se encontrar o mesmo medicamento mais barato as farmácias FTB cobrem a oferta na hora não importa o valor farmácias FTB a farmácia do ratinho de marca nova pra você garantindo o menor preço do Brasil pode confirmar olha vamos falar da mega liquidação da mega promoção do Supercentes Santana Importante você já foi ao Supercentes Santana Importante dona de casa a senhora está me assistindo na sua casa aí ligada é no Rota claro com os olhos voltados pro televisor ouvindo acompanhando as informações passadas por nós a senhora é consciente que o Rota é um programa que traz a informação detalhada com precisão e eu pergunto a senhora já foi ao Supercentes Santana Importante e aí você responde já fui mas a senhora já foi agora aproveitar a promoção que nós temos anunciado aqui se a senhora não foi vá você que nunca foi está sendo convidado está sendo convidada para visitar o Supercentes Santana Importante que continua com essa super promoção com essa mega liquidação a mega promoção no Supercentes Santana Importante essa jarra aí da marca Giplais jarra da marca Giplais você sabe quanto está custando essa jarra R$ 2,99 tem pessoas que tem o costume de colocar o hábito de colocar água na garrafa pet não coloque na garrafa pet está aí Antônio Júnior é muito caro não o preço está incrível está sensacional para você colocar água na sua geladeira essa jarra da marca Giplais custando R$ 2,99 o kit de potes plásticos por apenas R$ 2,99 está aí o kit 1, 2, 3, 4 potes plásticos esse kit você vai pagar somente R$ 2,99 você está convencido que os preços lá são diferenciados que os preços lá são os melhores da cidade então vai para o Supercentes Santana Importante olha o talher cadê o talher meu filho mostra o talher talher por apenas R$ 0,99 a unidade R$ 0,99 a unidade para você comprar faca, garfo renovar aí a sua cozinha colher, garfo garfo, faca cada talher desse custa R$ 0,99 a unidade custa R$ 0,99 garrafa Invicta R$ 13,99 várias cores R$ 13,99 a garrafa Invicta o kit com 3 canecas por apenas R$ 1,99 essas 3 canecas você leva por R$ 1,99 menos que R$ 2,00 panela de pressão 4,5 litros por apenas R$ 28,99 panela de pressão 4,5 litros R$ 28,99 é cadeira Tucunaré mostra a cadeira Tucunaré aí cadeira Tucunaré sabe quando custa uma cadeira dessa R$ 23,99 que beleza né R$ 23,99 aproveite corra que a promoção é por tempo limitado a promoção tem tempo para acabar então aproveite para você comprar esses produtos com esses preços incríveis visite a mais nova sessão de ferramentas do Supercentes Anteira Importados com muitas mas muitas novidades aproveite a promoção o título da promoção é tá barato tá muito barato esse é o título da promoção tá barato tá muito barato Supercentes Anteira Importados o shopping da sua casa localização fica situado ali na Avenida Marechão Rondon próxima Avenida Cuiabá esperando pela sua visita tá bom faça uma visita dona de casa vá lá que a senhora vai me agradecer olha nós conversamos com o professor Edvaldo Bernardo notícia sobre o estado do Tapajós uma informação exatamente para deixar você para você não perder o otimismo para você não perder as esperanças a PEC a PEC que faz consulta popular para a criação de novos estados pode ser aprovada este ano ainda o professor Edvaldo Bernardo conversou com o repórter exatamente sobre esse assunto vamos ouvi-lo coloca no ar Muito bem Antônio Júnior existem novidades a respeito do futuro estado do Tapajós inclusive aconteceram reuniões recentes aqui na cidade para discutir o tema com pessoas de várias cidades da região professor Edvaldo Bernardo a gente acompanha o fruto dessas discussões e o que que já se tem de novidade a respeito do processo Bem a novidade mesmo é o fato de que nessas reuniões de interesse puramente político nós já podemos contar com uma certa convergência de ideias para que na verdade se possa aprovar a PEC que está tramitando o Congresso Nacional especificamente na Câmara Federal então possivelmente ainda este ano a gente tenha quase a absoluta certeza que nós temos condições de aprová-la dentro de um conjunto de interesses de acordos políticos mudando o parágrafo terceiro do artigo 18 da Constituição onde um premissílio deveria ocorrer só na área exclusivamente emancipada que seria a nossa região então a gente estava esperançoso com esses novos acordos essas novas propostas esses novos encaminhamentos então tipo assim a gente já tem o pé no chão de que o movimento não está parado e na verdade esse acontecimento ainda pode ser muito viável para o futuro bem próximo professor quanto a aprovação dessa PEC e sendo autorizada a fazer a consulta existe a possibilidade dos municípios municípios estarem saindo do calendário dos números de municípios ou não foi acordado isso? não já foi porque o que está posto é que quatro municípios tiveram uma votação no previsito anterior de mais de 70% de não então do ponto de vista democrático você não pode contar com eles porque houve uma consulta popular e a população disse não então eles estão fora a não ser que uma situação ou outra também política se repense se refaça uma situação que o de vontade do povo seria o retorno então o que está posto no mapa é o mapa de 23 municípios que foram os 23 municípios que disseram sim e quais são esses quatro municípios que passam a sair dessa lista dentro do mapa com base no previsito foi o Altamira o Porto de Mós Vitória do Xingu e o senador José Porfírio esses quatro municípios disseram não então naturalmente se vai respeitar a vontade popular para que não haja uma ação antidemocrática em função de um resultado então a gente prefere na verdade fazer um novo mapa tirando esses quatro de fora deixando os 23 que disseram sim com uma votação acima inclusive de 90% olha vamos torcer para que aconteça e a gente possa ver isso acontecer o desejo está no meu coração está no seu nós somos conscientes sabemos que nós temos condições de caminhar com as próprias pernas sabemos que nós temos condições de nos tornarmos independentes de caminharmos sozinho mas infelizmente caminharmos sozinho mas infelizmente as dificuldades são muitas são muitas barreiras e vamos torcer para que essas dificuldades a gente consiga transpor essas barreiras essas dificuldades e chegue lá realize o sonho que é de todos nós o estado do Tapajós mas enquanto existe vida existe esperança e o povo da região é mais otimista do que nunca é muito mais otimista do que eles imaginam então a nossa briga não parou por essa razão que eu digo a você quando o voluntário abordá-lo para que você assine estão coletando assinaturas ainda estão fazendo de tudo para convencer os políticos que nós somos a favor da emancipação e que nós temos condições para caminharmos com as próprias pernas então quando o voluntário abordá-lo para que você assine peça os seus documentos informações a respeito do seu RG do seu CPF primeiro você olha se ele tem um cachaça se ele tem um credencial se ele tem você pode assinar tranquilamente passar as informações que ele pede para que você possa ajudar esse sonho a se tornar realidade que vai beneficiar todos nós aqui vamos lá meu filho falar agora sobre vamos lá Everaldo sobre Alenquer olha o elemento em Alenquer ele desrespeitou a polícia desrespeitou a polícia o cara estava bebendo em um determinado ambiente lá do município de Alenquer aconteceu uma confusão a polícia foi chamada a ordem de prisão foi dada ele desrespeitou a polícia se rebabou vamos usar aqui uma expressão bem popular para você entender o que eu quero transmitir se rebabou foi levado para a delegacia colocado na cela na cela ele se rebabou contra os presos que estavam recolhidos na cela da delegacia de Alenquer aí não deu outro os caras desceram a alavanca deram uma surra nele o Cami Matisse tem as informações coloca na tela abre a imagem aí o Enil Braga Barbosa veio preso aqui na delegacia de Alenquer ele estava lá no bar da pica tomando umas só que passou do limite e estava esculhambando com a polícia brigando com a polícia falando que a polícia é isso aquilo outro aí pegaram o Enil trouxeram aqui para a delegacia de Alenquer já estava preto aí colocaram numa cela ele também não aguentou brigar com os policiais foi querer brigar aqui na cela pegaram ele Antônio Júlio deram-lhe um samba de peia nele e está aqui a situação dele deram-lhe muita taca nele que ele foi parar no hospital Santo Antônio aqui em Alenquer olha como é que ficou rapaz a testa dele que um preso aí deu-lhe um soco em cima da testa dele jogaram ele para ali e arrepiaram ele de muita porrada o que aconteceu que tu foi desafiar já preso dentro da cela rapaz doidão como é que foi isso tu não lembra tu não lembra que tu desafiava a polícia e agora já passou a cachaça está arrependido como é que foi para te chegar aqui na delegacia e está desafiando aí os presos não tinha que fazer nada não não tinha que fazer nada não lembra não lembra não lembra estava dormindo ele estava dormindo quando te batendo estava quase dormindo aí te tiraram da rede e te deram porrada como é que foi como é que foi essa história como é que foi essa história tu lembra quando tu estava apanhando aí mas tu gritava muito de madrugada rapaz aí Antônio Júnior tu não lembra tu não lembra tu não lembra a situação é essa aqui Antônio Júnior na cidade de Aliquet olha Enil Braga Barbosa é o nome desse cara mas é isso que a cachaça faz ela faz a pessoa perder a noção do perigo o cara perdeu a noção do perigo se expôs foi extremamente maluco perdeu a noção do perigo mas tudo é movido pela cachaça tudo provocado pelo álcool que o cara doidão ele se acha um incrível primeiro ele se rebabou contra a polícia foi pra cima da polícia foi uma dificuldade nova a polícia conseguir levá-lo pra delegacia foi colocar na cela na cela ele queria brigar com os presos ficou contra os presos lá foi pra cima dos presos aí desceram uma taca federal nele foi parar no hospital Santo Antônio lá do município de Alenquer olha vamos agora Everardo falar sobre o acidente com fratura exposta que aconteceu exatamente ali na Cuiabá com Antancredo Neves acidente na Cuiabá com Antancredo Neves fratura exposta o Baleiro é o repórter Everardo coloca na tela abre a imagem acompanhamos nesse momento o atendimento de uma vítima do acidente de trânsito que aconteceu aqui na Cuiabá as proximidades já da Antancredo Neves a gente mostra aqui nas imagens fortes inclusive que houve fratura exposta e a gente já acompanha também os trabalhos aqui dos médicos do serviço de atendimento móvel de urgência da cidade de Santarém o rapaz segundo informações estava com uma outra pessoa na motocicleta que está jogada ali quando foi atingido aí por um veículo por um carro os populares aqui estão auxiliando a vítima inclusive um popular que conversa aqui com a vítima orienta para que ela possa ficar aí um pouco tranquila por conta desse acidente que aconteceu aqui na Cuiabá a gente mostra os trabalhos dos enfermeiros e também dos médicos aqui do SAMU vocês estavam aqui nas proximidades quando aconteceu o acidente? Cheguei a maior saímos junto com ele a gente estava junto com ele ali no momento que ele saiu para cá foi questão de 5 minutos a gente estava junto desde cedo aí ele saiu para cá ele estava com a outra pessoa na garupa só que ninguém sabe para onde a minha já foi para o hospital já levou a moça para o hospital e o carro ele se exabiu se invadiu do local ninguém pegou placa nada a unidade de resgate do SAMU faz o atendimento dele aqui inclusive ele está aí bem preocupado por conta do acidente e também a informação que a polícia rodoviária federal já foi acionada para fazer a apuração desse acidente aqui na Cuiabá a gente mostra aí nas imagens aí o desespero dos populares por conta do acidente registrado aqui na Cuiabá Júnior vamos mostrar a moto aqui vamos mostrar a motocicleta que ficou jogada aqui no solo por conta desse acidente que aconteceu aqui na Cuiabá mostram as imagens algumas pessoas aqui as proximidades inclusive chorando por conta desse acidente e a gente mostra aqui a motocicleta de placa de Santarém e a unidade de resgate do SAMU chegou rapidamente no local jovem aí gravemente ferido fratura exposta infelizmente e mais um registro de acidente que a gente faz e as proximidades aqui da Tancredo Neves as proximidades aqui da entrada do bairro da Nova República sem sombra de dúvidas o índice só tem aumentado na cidade de Santarém e a jovem aqui mostra aqui Júnior a jovem chorando aqui na frente segundo informações ela é irmã dele prefere não gravar entrevista mas a gente faz aí o registro e também é mais um acidente que entra para a estatística aqui na cidade de Santarém o problema que é registrado aqui no local é que segundo informações dos populares falta iluminação pública aqui nesse trecho as proximidades da Tancredo Neves o que pode estar causando também os acidentes aqui as proximidades no canal a gente vai mostrar agora nesse momento aí os trabalhos já executados pelos atendentes do SAMU e a gente mostra também o resgate feito a esse jovem que estava numa motocicleta informação que ele teve fratura exposta na perna esquerda populares auxiliaram até a chegada da ambulância e agora ele vai ser levado urgente para o pronto-socorro municipal informação também é que a PRF vai fazer todo o procedimento levantamento de informações e também apurar quem foi o causador desse acidente que aconteceu aqui na Cuiabá com a Tancredo Neves situação bem complicada e é mais o registro de acidente de trânsito que entra para a estatística na cidade de Santarém apesar de a gente estar aí mostrando esses acontecimentos existem sempre pessoas que procuram estar prejudicando o trabalho da imprensa mas nós estamos aí mostrando que é mais um acidente registrado aqui na Cuiabá em proximidade da Tancredo reclamação dos populares por falta de iluminação pública o que pode estar facilitando ocasionando esses acidentes mas quem deve fazer toda essa checagem é a Polícia Rodoviária Federal uma guarnição da Polícia Militar chega aqui no local também para fazer aí o acompanhamento para guarnecer o local já que a situação ficou bem tumultuada bem realmente complicada e muitos populares aqui fazem o acompanhamento dessa vítima que vai ser conduzida para o pronto-socorro municipal aqui de Santarém A Verdade sobre a Greve dos Professores O governo do estado não tem medido esforços para melhorar os baixos índices da educação já paga o quinto maior salário do país para os professores e atendeu a reivindicação da categoria mantendo o pagamento de até 70 horas suplementares são 220 horas em sala de aula de acordo com a lei com essa jornada o salário de um professor em início de carreira será de 5.520 reais mas o sindicato não quer acabar com a greve insiste na jornada de mais de 300 horas mês é incompatível o ensino de qualidade com jornada superior a 12 horas por dia o governo mais uma vez apela para o bom senso e convoca os professores a voltar ao trabalho a continuidade da greve obrigará o governo a contratar novos professores para que os alunos não sejam ainda mais prejudicados com a garantia do piso e de aulas suplementares no limite da lei e um programa de recuperação das escolas o governo está fazendo a parte dele na melhoria da qualidade do ensino Seduc Governo do Pará olha eu estou vendendo um terreno na praia do Pajussara medindo 12 metros de frente por 30 de fundo com energia elétrica situado a localização é muito boa nessa área onde esse terreno está localizado situado futuramente será um condomínio está aí um atrativo a mais é ótima oportunidade de investimento os interessados devem ligar para o número 99201 0706 99201 0706 estou vendendo esse terreno lá no Pajussara 12 de frente por 30 de fundo então está aí próxima praia é uma ótima oportunidade para você comprar olha um abraço para Dona Clete está ligada comigo lá na cidade Itaituba Dona Clete está assistindo a gente lá no município de Itaituba um abraço para a senhora Dona Clete obrigado pela audiência obrigado pelo carinho ela está através da TV Web ligada conosco também o Rosildo dos Santos Rosildo dos Santos é isso? Rosildo dos Santos está ligado comigo em Manaus assistindo o Rota através da TV Web um abraço para ele a senhora Cláudia dos Anjos Pedroso está ligada conosco a produção vai me transmitindo e eu vou passando aí o alô de quem está ligado conosco a Dona Cláudia está ligada comigo aqui no bairro do Mapiri um abraço para ela obrigado a todos e a todas que assistem gostam e são fiéis telespectadores do Rota vamos com mais informações olha eu vou me falar agora sobre é a semana a semana da mobilização nacional da saúde nas escolas é um assunto interessante coloca no ar Antônio Júnior durante toda esta semana será desenvolvida a semana nacional da mobilização da saúde na escola e aqui no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia é o IFPA que fica localizado no bairro Interventoria vários atendimentos estão sendo realizados observando as equipes que são envolvidas nesse trabalho coordenado pela Prefeitura Municipal de Santarém através da Secretaria de Saúde em parceria também com a SEMED a gente vai conversar com o Lauro Correa que coordena faz parte da coordenação do programa Saúde na Escola Lauro, então que atendimentos estão sendo proporcionados aqui na estação? Bem, hoje a gente está iniciando as atividades da Semana Nacional de Mobilização de Saúde na Escola e também estamos celebrando o Dia de Combate à Hipertensão Arterial então a gente está com o serviço de verificação da pressão arterial para adultos e crianças testes de glicemia administração do albendazol avaliação antropométrica vacina consultas médicas odontológicas dispensação de medicamentos da farmácia básica expedição do cartão SUS avaliação auditiva beleza estética e os serviços do CTA também estão sendo disponibilizados durante toda a manhã de hoje para a comunidade escolar Lauro, como é que a coordenação avalia a participação da comunidade em si? Bem, a participação está sendo muito positiva foi feita toda uma mobilização nas escolas também aqui do entorno e para a comunidade em geral então nós temos público desde da criança até o idoso sendo atendido através das nossas atividades das atividades que a gente está oferecendo aqui no IFPA para a quarta-feira também já existe uma outra ação a ser realizada sim, na quarta-feira a gente está com encerramento então no parque da cidade com atividades físicas de lazer gincanas também com os enfermeiros das unidades básicas de saúde os enfermeiros da atenção básica e gestores de escolas também estão sendo convidados para participarem desse momento e a comunidade em geral que vai também participar da atividade recebendo os serviços que a saúde vai estar oferecendo no parque da cidade vai ser a partir de que horas lá no parque? a partir das 16 horas a gente pretende ficar até por volta de 9, 10 da noite atendendo todo o público comparecer naquele espaço tá certo obrigado Aula pelas informações observando aqui esse espaço o espaço onde as pessoas estão realizando o teste de glicemia também medição da pressão arterial existem outros espaços devido ao IFPA ser uma instituição muito grande teve essa facilidade para a equipe que faz parte das ações do programa saúde na escola também dividir os espaços e obviamente prestar o atendimento muito melhor para o público que está comparecendo nessa ação de abertura da semana nacional da mobilização de saúde na escola e quem não pôde participar da ação aqui no bairro da interventoria obviamente já pode participar também na próxima quarta-feira da ação lá no parque da cidade a partir das 16 horas olha falando em parque da cidade estou recebendo reclamações é que continua a venda de droga ali na área do parque da cidade continua a venda de droga na área do parque da cidade menores envolvidos nesse comércio que tem levado muita gente para o buraco então chama a atenção da polícia chama a atenção aí da polícia militar da polícia civil a venda de droga é desenfreada ali no parque da cidade as pessoas que ligaram para cá pediram pelo amor de Deus Antônio Júnior fale porque quando você fala a gente vê o efeito então fale porque vocês já vocês já tocaram no assunto a pessoa se referindo ao programa que nós já tínhamos tocado no assunto deu uma amenizada mas aí a polícia relaxou e a venda de droga cresceu infelizmente o número de vendedores aumentou vendedores de droga ali no parque da cidade e as famílias que vão com o intuito de passearem lá no parque as pessoas que vão com o objetivo de caminharem no parque estão sentindo ameaçadas e vulneráveis então chamar atenção aí da polícia venda desenfreada de droga ali no parque da cidade é brincadeira o que está acontecendo meu Deus do céu as pessoas vão para lá assustadas vão para lá temerosas então pedi as pessoas que compõem integra a área da segurança pública para fazer um trabalho mais eficaz com mais eficiência para acabar com essa bandalheira no parque da cidade pior menor cadê o conselho tutelar vocês aí do conselho tutelar menores estão vendendo droga aqui no parque da cidade as pessoas que me ligaram disseram ninguém vê o conselho tutelar então o conselho tutelar faz parte também está inserido nesse contexto aí pedi a você do conselho mais dedicação mais empenho que vocês fiscalizem essa questão aqui do parque da cidade vamos agora falar sobre o juvenil é o nome dele Everaldo esse cara foi preso suspeito de assaltar lá no município de Monte Alegre os assaltos registrados foram no bairro Terra Amarela o juvenil é suspeito de praticar essas ações criminosas o João tem as informações hoje coloca no ar Antônio Júnior esse aqui é o juvenil Jesus de Souza 20 anos de idade ele que está preso acusado de ter participação no assalto que aconteceu ontem ali no bairro Terra Amarela por volta das 8 horas da noite levaram da residência de um cidadão um cordão avaliado em 60 gramas de ouro 250 reais e mais dois aparelhos celulares Juvenal qual foi a tua participação nesse assalto não estava nenhuma participação fiquei na moto lá em cima estava na moto do rapaz lá do assaltante estava na moto do outro acusado era aí mandou ficar esperando na moto lá aí eles levam essa moto lá para tua casa a tua participação então foi só pilotar a moto lá para o outro acusado não eles estavam na moto aí eles pegaram a moto e foram embora ficasse só vigiando a moto então foi isso? foi lá próximo da residência sabia que eles iam cometer assalto? não foi o que eles falaram para ti? falaram ficar na moto aí porque eu vou bem ali não vai demorar não eles davam com a mochila só isso conhecia eles da onde? não conheço quem é ele que tu conhecia? não estou lembrado do nome dele não conhece e não está lembrado do nome? está de vista conhece está de vista e ficou lá reparando a moto sabendo que eles iam cometer um assalto? não não sabia que eles iam cometer um assalto e na hora que eles entraram na residência lá o que foi que tu fizesse? não estava lá perto do castelo não viu na hora que eles entraram na residência? não e a polícia chegou lá e aí tu foste preso? na hora que a polícia chegou e te abordou o que foi que tu fizesse? nada fiquei parado na minha não tinha nada a ver com o que estava acontecendo? não e a moto? a moto e foram embora da moto a moto que foi pego contigo? não não pegaram a moto comigo não e essa moto essas duas motos que estão aí? não pegaram comigo não essa moto inclusive a Titã ela é suspeita de ter participação já em outros assaltos que aconteceram aí eu não sei qual foi a tua participação nesses outros aí? nenhuma não nunca te envolveu em assalto e a arma que eles estavam usando? tem conhecimento dessa arma? não a arma também não e onde foi parar o produto dos assaltos? isso eu não sei dizer não tá aqui inocente então? é eu só posso dizer isso porque eu não sei não quando eles voltaram lá contigo? quando eles voltaram lá contigo foi o que eles falaram? chegaram me dá moto aqui vai te embora foi isso não sabia que eles tinham cometido assalto porque uma hora eles estavam estavam nervosos não estavam com arma saíram só nem suspeitou que era assalto? suspeitei depois suspeitei aí entregou a moto pra eles? entreguei a moto e por embora e tu ficaste lá no local ainda? não fui embora baixando pra casa foi na hora que a polícia te pegou? e por que tu não te acusando? por que tu não te acusando? é por causa que eu era alto mago e estava mexendo e se a vítima te reconhecer? a vítima te reconhecer? não eu já falei com ele já afirma que não foi não tem nada a ver com esse assalto estava só de banana lá na história acabou sobrando pra ti? foi e aí cadê os outros? onde é que eles estão agora? eu não sei dizer não sabe onde eles estão onde eles se escondem quando cometem esses assaltos? não e quem são os outros dois que te deixaram lá tu vigiando pra poder desfazer essa assalto? não conheço não engraçado tu não conhece mas tu ficaste vigiando da moto? não só isso aí que eu tenho ficar vigiando a moto pra quem não conhece? só isso aí que eu tenho é que eles iam entregar uma moto na tua mão sendo que tu nem conhecia eles e aí? só tenho isso pra dizer preso em flagrante acusado de assalto vai assumir sozinho ou vai entregar lá os outros dois? não sei quem é não também não vou falar nada né? sabe onde é que eles estão? não aí assumir sozinho então aqui a culpa do assalto? nossa o que foi que pegaram contigo na hora que a polícia abordou o que era que tu tinha? nada tinha nada? não eles levaram todo o produto do roubo? não levaram aqui não tinha nada deixaram nada contigo? só moto? nem moto e como foi pra polícia pegar as duas motos? foram na casa o rapaz pra lá essa moto aí era que tu ficar te vigiando? é é sempre assim que acontece os assaltos eles dois vão e tu fica vigiando? não sei não tá de inocente na parada eu tô tá aí Antônio Júnior o Juvenal aqui nega tudo né? como é de prate ele tá negando tudo disse que ficou só lá vigiando a motocicleta pros dois elementos entrarem na casa do cidadão e cometer o assalto mas é uma história meia furada como é que os caras iam deixar a moto na mão dele sendo que nem conheceu ele é uma história que ele tá contando aqui pra polícia mas vai ser feito todo o trabalho investigativo com certeza a polícia civil a polícia militar vai conseguir colocar as mãos dos outros dois acusados e a casa vai cair de vez pra essa quadrilha que vinha agindo aqui no município de Monte Alegre olha o nome dele é Juvenal Jesus de Souza eu falei juvenil mas deixa o Rogério é Juvenal Jesus de Souza engraçado que ele é suspeito de participar desses assaltos registrados no bairro Terra Amarela lá no município de Monte Alegre mas foi muito bem o João na condução questionando o trabalho do repórter é esse o repórter não tem que ter medo o repórter tem que ser destemido é perguntar e o sujeito não sabe de nada ele não sabe de nada foi questionado perguntado ele não sabe de nada segundo o repórter ele ficou lá tomando conta vigiando a motocicleta enfim o comportamento dele é suspeito a suspeita que ele integra a suspeita que ele integra esse bando e a polícia vai continuar realizando as investigações vai continuar trabalhando se aprofundando mas é muito estranha essa conversa dele é muito estranha uma conversa suspeita que não está convencendo ninguém olha o sujeito lá no bairro Ipanema ele tentou contra a vida de uma mulher no bairro Ipanema o elemento tentou contra a vida de uma mulher coloca na tela o balieiro mais uma dele pode soltar esse rapaz é conhecido por Arlisson segundo informações ele tentou contra a vida dessa senhora ameaçou lá no bairro do Ipanema a senhora estava caminhando escuro a senhora e seu irmão e o que aconteceu? o que aconteceu foi que ele vinha correndo com a arma na mão arma de fogo que eu digo que é arma de fogo a irmã dele disse que não é arma de fogo ela disse que é um negócio de bicicleta mas o negócio de bicicleta não é do tamanho de uma arma não tem então aconteceu isso que ele apontou a arma em cima de mim do meu irmão aí o outro rapaz que estava com ele tomou a arma dele e saiu correndo e aí foi que o outro meu irmão veio por trás aí derrubou ele no chão e ficou segurando ele até a hora que a polícia chegou aí já encontraram uma faca com ele também? já já tinham tomado nessas alturas já tinham tomado a primeira faca dele aí a arma sumiu? a arma sumiu tá com outro o outro é neto do Pereba e ele sumiu também? sumiu correu não sei se a polícia vai pegar que é difícil pega ele esse rapaz que estava com a arma que chegou no escuro lhe ameaçando ele é maior de idade? esse aí é o Arliss é maior de idade sim então quando ele bebe lá como é que é a reação dele? ele aterroriza todo mundo corre no meio da rua com faca na mão joga a faca em quem encontrar pela frente é assim ele já anda flor da pele ali porque não sabe o que vai encontrar pela rua é porque é uma situação complicada a irmã dele tem filho com o meu filho a gente se sente quase da mesma família já e aí ele já quebrou ele tem filho com a minha sobrinha também minha sobrinha também é de menor aí ele tem uma filha com ela e aí ele já quebrou a pele da casa do meu irmão do pai dessa minha sobrinha e eu se dito que ele apontou uma planinha com ele ele não quis vir porque ele é para evitar porque é filha dele ele não quis criar uma situação meio complicada dentro de casa o Arlisson ele já tem passagem pela polícia já já e bem a senhora sabe dizer por qual crime eu acho que é só desordem mesmo desordem e hoje a senhora vai proceder porque ele me ameaçou me chamou de vagabunda aqui disse que na hora que ele sair ele vai me matar ou eu ou um dos meus filhos então ele não tinha se metido ainda com gente ainda de bom coração agora ele se meteu eu sou ele não me conhece ele não me conhece não conhece minha família direito ver como é que é então ele vai ter que provar se eu sou vagabunda se ele me chamou de vagabunda é porque ele tem alguma coisa ele já fez alguma coisa comigo já vi alguma coisa então ele vai ter que provar Capo Martins a sua guarnição do grupamento de motopatrulhamento chegou lá no local no bairro do Ipanema e localizou essa faca mas a arma ou caseira ou mesmo de forças o revólver ou qualquer outra arma não foi localizada nós chegamos lá os populares já tinham pego ele tinham tomado a faca essa faca aqui ele tinha já tinha jogado essa faca numa criança lá felizmente não não feriu e tem um outro lá um terceiro que parece que pegou a arma que ele estava na mão e correu nós fizemos rondas por lá mas nós não conseguimos ter êxito na ocorrência lá mas nós conseguimos só trazer esse daí que já estava pegado pela situação lá a informação é que quando ele bebe ele realmente muda todo o comportamento é a informação dos populares lá é que geralmente ele faz isso toda vez que bebe ele altera lá e pinta o zezéu lá fala grande é a gente vai a polícia civil que vai fazer o procedimento aí nós trouxemos pra ir aí vai ficar na irmã da polícia civil pra fazer os procedimentos são mais de 18 anos no mercado atendendo toda a região oeste do Pará a distribuidora Durães sempre inovando com seus produtos traz uma nova linha de material de limpeza para sua casa o exclusivo sabão em pó Durães feito especialmente para atender suas necessidades uma fragrância surpreendente que perfuma e limpa suas roupas por mais tempo rende muito mais com preço acessível para todos sabão em pó Durães e conheça também as pastilhas sanitárias e o sabão de coco Durães distribuidora Durães você pode confiar tá barato tá barato tá muito barato Tiara a partir de 1,99 e o maior mix de bijuteria e na sessão de decoração porta-retrato a partir de 3,49 e ainda uma sessão completa de ferramentas pra você muito barato olha vamos lá meu filho o caminhão derrubou um poste de madeira e deixou a grande área do Santarenzinho em situação complicada porque os moradores ficaram no escuro ficaram sem energia em razão da colisão do poste com o caminhão na realidade o poste bateu no caminhão o poste colidiu com o caminhão colidiu com o poste essa que é a verdade o caminhão colidiu com o poste bateu no poste o impacto foi tão violento que o poste tombou virou o poste e a grande área ficou prejudicada sem energia elétrica coloca na tela solta aí oradores aqui da grande área do Amparo Santarenzinho e Maracanã ficaram prejudicados após um caminhão derrubar esse poste aqui e consequentemente deixar esses moradores dessas áreas sem o serviço de energia infelizmente é o registro que a gente está fazendo aqui e segundo informações o condutor do veículo passou aqui e acabou batendo mas o registro além de ter ocorrido esse fato o condutor foi embora a gente percebe que também a estrutura do poste já estava comprometida mais aqui na frente a gente mostra que o cupim acabou destruindo parte do poste isso pode também ter facilitado no momento em que aconteceu a batida do veículo que estava seguindo aqui sentido o bairro do Amparo a gente mostra aqui a escuridão a gente inclusive está contando com o apoio de um condutor de um veículo aqui que ligou o farol do veículo dele a gente vai desligar o nosso equipamento para vocês observarem aí como é que fica a situação aqui após esse registro e interrupção do fornecimento de energia aqui da grande área do Amparo Santarenzinho e também bairro do Maracanã por conta do fato até o momento a terceirizada não chegou no local e uma viatura da polícia militar está aqui Júnior Canal a gente vai mostrar nesse momento aqui uma viatura da polícia militar até para orientar os condutores que estão tentando descer aqui nessa via mas não sabem o que realmente está acontecendo porque há uma escuridão total aqui e os fios ficaram de uma pista para outra de uma via para outra podendo então acontecer um acidente grave já que passam com frequência vários veículos aqui várias motocicletas carros de pequeno e médio porte e também de grande porte aqui no bairro do Amparo e Conquista a gente mostra aí a escuridão total moradores tendo que voltar aquele costume de antigamente que é utilizar a vela ou então muitos antigos também utilizavam a lamparina conhecida e infelizmente os que já estão acostumados a dormir aí no ar refrigerado e com o ventilador ligado essa noite vai ser bem complicada porque até fazer a substituição do porte que a gente vê que é uma linha de transmissão ali em cima até ser feito a substituição posteriormente deve ser feita a mudança da fiação para o novo poste isso deve demorar um bom tempo e é por isso que a polícia militar está aqui e mais lá na frente a gente mostra como é que ficaram as residências por conta desse acontecimento ali na frente o canal está nos informando inclusive que ali o outro poste também é de madeira então são inúmeros postes aqui na cidade de Santarém que estão comprometidos desde os moradores aqui da resistência com a cena estalemos revoltados por conta desse fato que aconteceu o condutor foi embora a terceirizada da selva já foi comunicada do problema e a polícia militar orienta moradores populares condutores de veículos para que redobrem a tensão quando estiverem trafegando aqui na resistência nessa grande área do Amparo Santarenzinho e bairro do Maracanã olha é inadmissível em pleno século XXI a gente deparar com poste de madeira então está na hora de trocarem os postes de madeira por postes de concreto está na hora já está passando da hora inclusive imagina se esse poste cai sobre um veículo se cai sobre um motociclista se cai sobre uma pessoa imagina se esses cabos de alta tensão todos energizados se atinge alguém a pessoa ia morrer na hora eletrocutado outro dia aqui no centro da cidade rompeu um cabo de alta tensão aí o fio ficou lambando pegou no veículo o veículo pegou fogo na hora na hora descarga de energia então meu filho se atinge alguém com certeza a pessoa iria morrer então está na hora se anda ali naquela área do Santarenzinho naquela grande área a prova está aí o poste de madeira mas você vai se você quiser constatar dá uma chegadinha lá no bairro do Amparo bairro Elcione Barbalho ainda tem bairro da Conquista aqueles bairros lá daquela grande área sem contar com os bairros aqui desse outro lado da cidade Prainha moradores estão ligando aí do bairro da Prainha dizendo e bairros adjacentes que também ainda existem muitos postes de madeira e pior poste já comprometido poste podre correndo risco de tombar uma moradora ligou lá do bairro do Jabelã e dizem que tem um poste lá que está sendo mantido em pé pelos cabos de alta tensão mas se um carro de pipoca bater no poste o poste vai embora é pra você ver como o poste está podre rompeu a parte de baixo do poste separou a parte de baixo do poste sem contar que muitos postes estão cheios de cupi então está na hora da empresa tomar um posicionamento e começar a fazer essa mudança pegar os postes de madeira e substituí-los por poste de concreto já é hora já está passando da hora vamos lá meu filho olha o rapaz procura o programa ele vem acompanhado de uma senhora o rapaz procura a esposa ele diz que a esposa saiu de casa ela é diarista trabalha com uma determinada mulher mas ele não sabe quem é essa mulher que é patroa da esposa dele a esposa saiu para receber o valor na casa dessa mulher para quem ela presta serviço é diarista e não voltou para casa está desaparecida ele veio ao programa acompanhado da tia dessa mulher que está sumida desaparecida ela tem uma filhinha deixou a filha para trás foi embora desapareceu na realidade ninguém sabe o que aconteceu esperamos que não tenha sido nada de grave com a mulher ele pediu espaço no Roda disse o programa tem muita audiência gostaria que você colocasse a reportagem porque nós temos uma informação que ela foi para a cidade de Melterra então povo de Melterra se liga aí e se ela estiver assistindo o programa você vai ver o teu marido fazendo o apelo a tua tia fazendo o apelo volta para a tua casa se você não quiser mais viver com ele você não é obrigada mas você não tem o direito de fazer as pessoas ficarem sofrendo em razão do teu sumiço do teu desaparecimento coloca na tela eu conversei com ele e com a senhora que se diz tia da mulher que está sumida pode soltar vai lá essa é a Fernanda Gabriela Rodrigues dos Santos está desaparecida sumiu e o marido está desesperado ela deixou uma filhinha para trás nós estamos aqui com o marido dela e com a tia dela vamos falar primeiro com o marido você se chama Antônio Antônio Bernardo da Silva Miranda Antônio a tua mulher saiu de casa sem dar explicação o que aconteceu? você está aqui desesperado à procura da tua esposa o que aconteceu? ela falou que ia trabalhar com uma mulher aí sexta-feira aí até já está com quatro dias ela não voltou a gente liga para ela só dá na caixa postal manda mensagem mas sexta-feira nós ainda falamos com ela ainda sexta-feira ela está sumida há quantos dias? quatro dias com hoje quatro dias? é ela trabalha com essa mulher? ela é diarista e você já foi na casa dessa mulher que ela trabalha? não, a gente não sabe quem é você não sabe quem é? não você só sabe que tinha uma mulher que contratava ela para ela prestar serviço ela ligava do chip da team para ela e você não sabe quem é essa mulher? não, por causa que eu sei lá da mulher só vive na cena ela foi trabalhar ou foi receber dinheiro? ela foi receber dinheiro dela e desapareceu? desapareceu ela já tinha feito serviço? ela falou que ela tinha ido para a Belterra com essa mulher olha aqui para a câmera como é o nome da tua mulher? Fernanda Gabriela Rodrigues ela tem quantos anos? tem 22 anos vocês vivem há quanto tempo juntos? dois anos já vocês não estavam brigando? não brigamos não eu nem vi na hora que ela saiu vocês estão numa boa? estão numa boa sim ela não te abandonou? ela não tem razão para isso? para te largar? para virar as costas para ti? não ela deixou uma filha? deixou uma filha deixei lá na casa da avó dela quantos anos tem a filha de vocês? tem um ano e seis meses olha a tia da como é o nome dela? a Fernanda a tia da Fernanda está aqui conosco também a Josiane Josiane você quer fazer um apelo para a tua sobrinha voltar? Fernanda se você estiver ouvindo onde você quer que esteja dê notícia porque todos nós da família estamos preocupados se você estiver e não quiser mais voltar para casa pelo menos liga avisando porque nós não iremos nos preocupar porque assim desse jeito não dá para ficar não e lembra que tu tem uma filha a menina chora e a gente não sabe o que fazer dá um jeito de aparecer porque desse jeito que está não dá de ficar não está todo mundo nervoso é, está todo mundo nervoso aflito aflito e nós não temos onde procurar para quem ligar o celular eu só dá no caixa de mensagem e nós não temos mais como bem, Antônio você teve informações que ela foi para a Belterra? foi para a Belterra com essa mulher do... quem te falou isso? mas ela falou que ela ia para a Belterra ela falou ela falou ela falou que ia para a Belterra? falou ela saiu era dez horas disse quando fosse meia de uma hora ela ia voltar e até agora não voltou até agora não voltou aí sem variedades em casa, na escola ou no escritório para a sua casa geladeiras e freezer central de ar guarda-roupas estofados cozinhas e eletrodomésticos para seu escritório móveis, cadeiras estantes e armários de aço das melhores marcas para a sua escola mochilas, lancheiras material escolar cadernos e toda a linha da Faber-Castell aí sem variedades a maior loja de variedades de Santarém o ano todo com promoções e entrega rápida em até dez vezes sem juros no cartão de crédito e BNDES olha, deixa eu falar uma coisa em relação ao sumiço da Fernanda o marido e a tia vieram aqui conosco vocês viram e ouviram a entrevista que eu fiz com o casal com o marido e com a tia da Fernanda que está desaparecida Fernanda eu percebi o teu marido nervoso ele chegou aqui ainda com os olhos cheios de lágrimas a impressão que ele gosta de você se não gostasse ele não teria vindo sei lá uma filhinha de um ano e alguns meses foi para a Belterra não voltou é um comportamento estranho a tia também está nervosa como sua tia disse se você não quiser mais continuar vivendo com ele mantendo esse relacionamento conjugal você chegue e diga eu não estou aqui afirmando nada só estou colocando o que sua tia falou se você não quiser mais continuar vivendo com o teu marido chegue e diga você não é obrigado a viver com o que você não quer também você não tem o direito de deixar as pessoas nervosas aflitas todos estão preocupados da tua família não só o teu marido como teus tios enfim as outras pessoas que compõem a tua família então é importante que você dê notícias até porque eles ligam para você ligam para você o telefone da fora de área ninguém sabe o teu paradelo é claro que isso aí deixa um desconforto para a família muito grande esperamos que não tenha acontecido nada de grave com você mas se você estiver vendo o programa se alguém conhece essa jovem senhora essa moça aí se essa jovem senhora se alguém conhece tem 22 anos por gentileza informe que ela está sendo procurada pela família para ela entrar em contato e assim que ela entrar em contato com você vocês avisam o programa se ela quiser vir aqui conosco se tiver algum problema entre ela e a família se quiser vir aqui conosco que vem a gente conversa com você a gente vai dar essa força para que você realmente possa retornar para a sua casa e acalmar o coração da sua família agora se você não quiser viver mais lá na sua casa com sua família não tem problema você segue a sua vida você é maior de idade agora você não tem o direito de fazer o pessoal sofrer olha aí vamos falar sobre a situação de uma mulher que procurou a UIPP da nova república essa senhora procurou a UIPP da nova república ela foi vítima de assalto mais uma vítima de assalto mais uma mulher coloca no ar solta aí Antônia mais um assalto que está sendo registrado pela polícia civil nós estamos aqui na UIPP da nova república nós vamos conversar inclusive com a vítima ela está aqui não quer mostrar o rosto aliás uma das vítimas e ela vai relatar para a gente como foi a ação dos indivíduos que estavam em uma motocicleta e armados o que eles levaram lá de vocês ele levou os cinco anel da minha irmã e o cordão dela e o celular e levou meus dois anel e o meu cordão como foi que eles agiram? eu estava sentada lá na frente lá de casa aí eles eu escutei ela gritar e eu disse mãe minha irmã está gritando eu varei quando eu varei ele foi apontando a arma no meu peito dizendo que era um assalto que era para me dar o cordão e os anel que eu tinha no dedo aí só deu tempo de eu pegar jogar meu celular e os dois anel que eu tinha no dedo eram dois assaltantes um era moreno alto magrinho com um sinalzinho no rosto e o outro branquinho ela disse que o outro era branquinho louro dos olhos verdes todo mundo ficou assustado das proximidades todo mundo meus irmãos tentaram levantar eles disseram se eles levantassem eles atiravam como eles atiraram na hora que eles iam saindo para ninguém sair dentro de casa vocês tentam agora apoio da polícia militar também da polícia civil para identificar esses bandidos é para pegar por causa que a gente gasta tanto a gente trabalha para ter o que as coisas da gente e eles vêm roubar você lembra a motocicleta deu para anotar alguma coisa? é cinza ela mas não deu para ver só era o meu irmão que estava na frente ele pegou a gente já dentro de casa fez a gente entrar para dentro de casa era uma moto modelo bróis ou era dessas motos menores? era menor o moto estavam armados? estava todos os dois colocaram um revólver em vocês? colocaram em mim na minha irmã o outro ficou com ela lá na frente enquanto o outro entrou para dentro de casa obrigado pelas informações esse foi o relato de uma das vítimas uma vez que tinham mais pessoas dentro da residência quando esses dois indivíduos praticaram assalto exatamente na Avenida Alvorada que fica ali no bairro Aeroporto Velho nas proximidades de Amantino na verdade e existe essa informação repassada pela polícia que pode esses dois indivíduos podem ser os mesmos que praticaram outros assaltos aqui na cidade inclusive na tarde desta sexta-feira lá no bairro Aeroporto Velho também mas a polícia está checando essas informações e somente a partir dessas características que foram repassadas pelas vítimas que estão nesse momento registrando a ocorrência aqui na UIPP da Nova República é que será iniciado o trabalho investigativo para tentar identificar esses indivíduos olha a polícia a polícia está devendo para a sociedade até porque vários crimes ocorreram várias situações infelizmente absurdas aconteceram e foram foram poucos na realidade foram quantos casos elucidados pela polícia nessas últimas semanas dá para conferir nos dedos os três casos somente os três casos elucidados pela polícia mas se nós formos aqui formos recapitular se nós formos recapitular os problemas registrados na área da segurança pública as situações criminosas ocorridas tem a casa do médico tem o sujeito lá da 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 Mendonça o comerciante que foi teve a sua casa invadida o senhor lá da transportadora sem contar com aquela empresa lá que faz concreto também teve os postos de gasolina o taxista que foi para a mala o caso lá da Indineuza até agora a polícia não conseguiu fechar essa situação então esses casos todos estão impunes sem contar esse caso aí dessa senhora esse caso dessa senhora que teve que perder para os vagabundos foi assaltada o vagabundo dois vagabundos chegaram é exatamente exatamente o Márcio está dizendo esse cara que assaltou essa senhora foram dois foram dois elementos esses caras são extremamente perigosos outras vítimas estavam lá mas só essa senhora teve a coragem de falar as outras não quiseram se posicionar então a polícia está devendo para a sociedade a polícia tem que entrar dessa 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 coja de vagabundo e colocar na cadeia olha ainda pouco eu mostrei aqui o Bernardo falando o Bernardo é esposo da Fernanda a Fernanda que tem 22 anos está desaparecida largou aí deixou a casa disse que ia trabalhar ia para a Delterra com a patroa dela ela é diarista e até agora não voltou a Fernanda que tem 22 anos que está desaparecido o Bernardo ligou agora pedindo para que eu divulgue o número do telefone dele para as pessoas ligarem caso alguém tenha alguma informação sobre essa jovem senhora que está desaparecida e a família está aflita se você tem alguma informação a respeito do paradeiro dela você entra em contato com o número 99-99-177-5442 tá bom 99-177-5442 esse telefone é do Bernardo é o marido dela obrigado Everaldo olha mais uma mulher vítima tentativa de homicídio a mulher foi agredida tentaram matá-la vamos ver coloca no ar solta aí a agressão contra a mulher aconteceu lá no bairro do Livramento o sargento Jerônimo esteve com a guarnição lá no local fez a detenção desse homem que você está vendo nesse momento inclusive informação que ele é ex-presidiário sargento ele tentou contra a vida de uma mulher ele usou uma faca o ferimento é de faca o ferimento não conseguiu achar essa faca a população os pés deram sumistas nessa faca foram quantas facadas que ela levou o que eu observei no PSM ela estava com uma grave na coxa e uma outra lesão na mão também o senhor já fez o levantamento a respeito do histórico dele ele já caiu por tráfico também na delegacia positivo pelo menos de tráfico ele já tem ele aparente aparente está alcoolizado ele formaliza a coisa e manda por desmulgar a prisão por desmulgar a prisão porque o restante é... com o sexo oposto é... com o sexo oposto uma mulherada sofrendo sendo agredida você viu aquele caso lá que o marido quebrou a casa ainda tentou matar a mulher o cara segundo a mulher ele estava drogado ele disse que estava drogado segundo a esposa o cara promoveu quebra-quebra destruiu tudo na casa procurou as facas para matá-la para tirar a vida da mulher os filhos dela já tinham escondido as facas senão ele teria matado a... 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 a senhora a esposa dele é... e ela disse que ela já apanha dele há muito tempo é... e outros casos que tiveram esse mais recente que nós mostramos aí você acabou de ver é... o cara tentou contra a vida da mulher agrediu a senhora é... vários casos vários registros envolvendo agressão contra a mulher é... dois elementos foram presos enquadrados da lei Maria da Penha vamos ver coloca no ar estão sendo lavrados dois flagrões por Maria da Penha aqui na delegacia de polícia civil Escrivão Escrivão Itamar está aqui inclusive já finalizando os procedimentos os documentos aqui que devem ser adicionados aqui pelo senhor e pelo outro senhor também ali por conta dessas agressões segundo o que já foi nos informado aqui e ele está aqui diz que não houve nada o que que realmente aconteceu lá? Aconteceu porque eu chamei a... fui lá pra buscar minhas filhas pra ir pra igreja Assembleia de Deus Nova Salém então a mulher inventou uma coisa de sair pra comprar uma roupa com a criança aí não foi ela comprou a roupinha aí nenhuma foram mais comigo queria o levar pro parque o senhor bebeu hoje? o senhor bebeu hoje? saí, saí aí me desviei da igreja aí tomei uma cerveja aí fui lá pra ver se elas estavam lá eu tinha ido pro parque então ela viu que eu fui lá ela... o senhor tem esse dinheiro pra pagar a fiança aqui? são dois salários tenho mas eu posso trabalhar que é o trabalho de pintura certo eu vou conversar aqui com o Escrivão Itamar o senhor estava comentando aí a respeito dessas ocorrências infelizmente são diversos casos todos os finais de semana a pessoa toma a bebida e acaba evoluindo essa agressão você vê que quase que a sua totalidade de casos de violência doméstica o autor do crime está sob influência de álcool em outras palavras está alcoolizado então não ele ingere bebida fica alcoolizado e vai na casa da ex-esposa da ex-namorada da ex-convivente pra criar problema ameaçar praticar dano no imóvel aí acabam presos aqui o delegado habita a fiança que agora vai doer no bolso dele que vai faltar no bolso de alguém que na verdade poderia ser resolvido só acham de procurar resolver que não resolve nada bêbado não vai resolver nada vai acabar encontrando a cadeia vai para a penitenciária porque não tem condições de pagar dois salários mínimos de fiança que a gente já não tem nem o que comer quanto mais pagar fiança pro estado agora vai sofrer as consequências e não resolve e o caso do outro senhor também é flagrante o mesmo problema violência doméstica enche a cara vai criar problema com a ex-mulheia e acontece isso preside pros dois preside pros dois agora tem que pensar aí duas vezes antes de tomar qualquer situação qualquer atitude está aqui o senhor já está sendo apresentado aqui tanto aquele como esses dois vão assinar a partir de agora os documentos e posteriormente vão fazer o exame de corpo de delito e vão ser encaminhados para o presídio de Cucurunã foi arbitrado aí duas fianças tanto pra esse senhor dois salários mínimos e pro outro também dois salários mínimos se eles não tiverem vão permanecer presos até resolverem essa questão com a justiça olha nós temos aqui documentos que foram encontrados na via pública documento do Anderson Anderson da Silva Rodrigues viu Anderson tua CNH carteira aqui nacional de habilitação e documento de um veículo Anderson da Silva Rodrigues eu estou com essa bolsa aqui com todos os documentos essa bolsa feminina com todos os documentos da o nome dela como é que é é Silda Silda Sibeli Lopes Godinho Silda Sibeli Lopes Godinho por gentileza vocês façam procuração aqui na recepção da Rádio TV Ponta Negra um grande abraço fique na paz fique com Deus amanhã tem mais eu estou de volta e conto com você valeu tchau pessoal Organizações Mibaldo Pera